A manifestação do fenômeno dos discos voadores é um grande mistério da humanidade. Independente se você acredita ou não que seres singram um espaço de um ponto a outro, a anos-luz de distância, uma velocidade que, para uma vida terreno, humana, teria que ser muito veloz para não morrer no processo da viagem. Chegam aqui e, com suas naves e seus veículos, fazem uma porção de experimentos. Independente se você acredita nisso ou não, é o que alguns teóricos da conspiração, ufólogos, dizem. Mas, de qualquer forma, a gente tem esse fenômeno do OVNI, que, enfim, o que seriam esses veículos? Então, hoje, a gente vai deixar de fora um pouquinho alguns casos um pouco mais específicos. E, hoje, a gente vai criar um debate, afinal de contas. Como é a física dos discos voadores, se é que eles existem? Então, Rafael Jacauna, você já elaborou alguma hipótese sobre discos voadores? Desde que eu aprendi a falar, Andrei. Desde que eu aprendi a falar, eu elaboro teorias complexas e menos complexas para tal. Já fiz RPG sobre. Então, tem todo tipo de ideias, todo tipo de influências aqui nas minhas conclusões. E, claro, que não é apenas uma, porque os discos voadores são múltiplas raças diferentes. Cada uma desenvolveu sistemas próprios. A gente vai debater um pouquinho sobre isso aí. Entendi. Então, tu já está vindo com raça diferente. Então, beleza. É isso aí. Claro. Cada país tem, por exemplo, no Brasil, cada país não fabrica o seu tipo de avião. Eles funcionam de forma básica, mas tem os seus modelos diferentes. Formas diferentes de funcionar. E desvoador é daí para diferente. Entendi. Beleza. Depois, já sabe, né, ouvinte? Você que me encheu o saco nas últimas semanas, porque eu mencionei que tem gente que não gosta de Rafael Jacauna, e eu fui bombardeado nas minhas redes sociais. Então, espero que vocês aturem. Full Racael Jacauna, Rafauna, aqui nesse episódio aí com vocês. Mas temos também um contraponto, né? Porque, afinal de contas, nem apenas de conspiração e teorias muito loucas vive o homem. E eu sou muito cético com algumas coisas relacionadas à ufologia. Eu acho que a maioria das pessoas já perceberam disso. Apesar de eu gostar imensamente do tema, gosto de verdade. Lucas, o que você acha sobre Discos Joadores? Eu acho que devia ser levado mais a sério, inclusive na ciência. Mas essa eu não esperava. É. Toma, 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 Andrei! A gente não vai desenvolver tecnologia de viagem espacial de longa distância se a gente não acreditar que a gente pode desenvolver tecnologia espacial de longa distância. A questão é que os ufólogos, normalmente o grupo de pessoas ligadas à ufologia, que publicam sobre o assunto e tal, eles não têm preparo acadêmico. Então, quando eles chegam tentando publicar alguma coisa na academia científica, não sai muito legal, porque você não pode chegar falando qualquer coisa, né? Então, eu acho que falta os ufólogos terem mais preparo acadêmico ou pessoas com preparo acadêmico terem mais noção de ufologia. Mas a gente já tem alguns temas na academia que tratam de ETs e viagens em outros planetas. A gente tem a galera que estuda a sério panspermia, astrobiologia, tem até a socioeconomia cosmológica, cara. Olha que legal. Rapaz, mas aí, mas você sabe que... Astroeconomia. Você sabe que economia é astrologia. Vou olhar para os astros para eu investir em Bitcoin. Cara, eu vou abrir agora a minha nova religião. Investir em Bitcoin com conceitos astrológicos. Cara, Lucas, você é genial. É uma startup astro-libertária. Astroeconomia é só ler o livro Fundação que você sai formado no final. Astromisessa. Então é por isso que hoje a gente vai falar bastante sobre discos voadores e como, em teoria, eles funcionam. Logo depois dos recadinhos e a gente já volta. Não há nada de errado com o seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço. O contato com algo além. Não conte para ninguém. E nunca olhe para trás. Pois este é... Mundo Free Confidencial. Estamos começando aqui agora a área de comentários do Mundo Free Confidencial. Como você está, queridíssimo ouvinte? Primeiramente, eu estou aqui para agradecer a nossa queridíssima palceira, a Jay e o Rafael de Araújo. E a Tati Zila aí no suporte dessa pauta que ficou maravilhosa. A gente chamou a Jay, que é física, né? Quer dizer que ela não é etérea. Para participar aqui desse episódio. Nossa, já estou mandando essa já nos recadinhos. É... Eu e vocês vão conhecer ela daqui a pouquinho, daqui a uns próximos minutos. Mas antes eu tenho uma coisa legal para falar para vocês. Dia 10 de agosto vai rolar o maior evento que o Mundo Freak já fez aqui em São Paulo. Então se você é morador da cidade, ou próximo aí da região, ou enfim, de qualquer outro lugar, mas que você top vir para cá, né? Vai acontecer nesse sábado, dia 10 de agosto, uma feira só do Mundo Freak. Só que eu digo assim, a gente está organizando, né? Obviamente em parceria com a Isto Plendo e com diversas e dezenas de expositores. Então já confirmado, já vai ter mesinha da Ju, já vai ter mesinha do Keller, já vai ter mesinha da Penumbra Livros. Isso eu já digo de primeira. A gente já tem confirmado algumas, mas semana que vem eu trago elas sem falta. Mas ó, já temos mais de 10 mesas confirmadas, mais tantas aí em processo de confirmação. Então vai ser um puta eventão e com apenas um ingresso de 35 reais, que cara, 35 reais por ingresso aqui em São Paulo, bicho, aqui é quase graça. Só para a gente pagar o aluguel realmente do espaço, para organizar essa festa maravilhosa. E você vai ter acesso não apenas aos expositores, como também às atrações do palco. Isso mesmo. A gente vai ter o dia inteiro de conteúdo. Porque o evento, ele vai ser das 10 até as 8 da noite. Então vai ter muita coisa rolando no palco. O nosso host, nosso âncora do nosso evento vai ser Fernando Caruso, que vocês devem conhecer aí pelo Zorra, pela Globo, né? Pelo stand-up e pelo MDM, né? Que caso você só escute podcast na sua vida, o MDM, o podcastinadores, que ele tá lá. Então ele é um cara que ele é super divertido, super medroso quanto aos nossos temas. E aceitou, topou ser aí o âncora do nosso show. Então galera, de verdade, de verdade, eu peço a vocês que avaliem. Por favor, venham, porque vai ser muito divertido e a gente quer fazer com que esse seja o maior evento do mundo freak. Teremos mesas e atrações sobre ufologia, teremos sobre cinema de horror. Cara, é muita coisa legal. Já temos algumas mesas fechadas, eu prometo que eu vou trazer isso semana que vem também. E teremos workshops. Os workshops aí são mais fechados, eles também vão estar dentro da feira, mas eles são mais fechados. Você pode adquirir um ingresso separado do workshop. Caso você os adquira, você já tem acesso à feira. Algumas pessoas entraram em dúvida comigo, tipo, pô Andrei, se eu comprar o workshop, eu preciso comprar o da feira? Não, você comprando o workshop, você já tem acesso à feira. Você só entra no workshop pela feira, então não faria sentido a gente ter que te vender dois ingressos. Nem é esse nosso objetivo, ganhar rios de dinheiro às suas custas. Pelo contrário, a gente quer que você gaste os rios de dinheiro com os expositores que, ó, só vai ter gente de qualidade e gente fantástica. Então com apenas 35 reais, você vai ter aí acesso a muita coisa interessante. E é claro, vai estar eu, vai estar a Ira, vai estar a Ju, vai estar o Keller, vai estar o Vinícius e a Lívia, vai estar o Rafael Jacauna vindo diretamente de Delvo Rocha aí para todos vocês. Vocês gritaram, demônio. Vocês estavam aí defendendo o Rafaelzinho aí? Ai, meu Deus, não pode falar mal do Rafael? Então comprova aí que isso aqui, que tu gosta do Rafael e vai lá ver o cara do evento. O cara vai estar lá. Ele, ó, eu já estou metendo ele numa mesa aqui, cara, vocês vão adorar o que eu estou falando. E os expositores é só gente de alto garbo e elegância, só a galera fantástica, sensacional, diretores, roteiristas, influenciadores. Vamos ter podcasters, vamos ter uma mesa de expositores do MDM, vamos ter uma mesa do Rodney Bukeme. A gente vai, sério, galera, vai ser uma festa. Então anota aí na agenda, dia 10, dia 10 de agosto. Você tem um compromisso aqui na Vila Mariana com o Mundo Freak e com toda essa galera. E a gente vai fazer uma festa do balacobaco. Então é isso. Pra você que é apoiador, também tem algo legal. Porque, geralmente, quando a gente faz esses eventos, a gente dá um desconto. Fala, pô, você é apoiador? Vamos gerar aqui um código. Você, como apoiador, você coloca esse código e você vai ganhar um descontinho. Mas a gente pensou assim, poxa, R$35, geralmente a gente dá uns descontos de 10% a 15%. Pra mim, não faria muito sentido dar um desconto desses. Então o que a gente pensou? Pra até facilitar na hora da entrada, o que a gente vai fazer? Comprovando que você é um apoiador com o e-mail do Apoia-se. Lá, assim, no seu celular ou impresso. Enfim, comprovando ali que você tá em dia, menos somente tá ali o apoio em dia. Você vai ganhar o pôster oficiales do evento. Cara, o pôster, ele tá fantástico, né? Não é porque eu tô no pôster, inclusive. Mas tá um pôster super bacana que vai tá à venda no evento. E você vai ganhar de lambuja mais algumas outras coisinhas aí. Que a gente tá elaborando aqui umas coisas bem legais. Então, poxa, são mimos bem legais aí pra você que é apoiador também. Então, galera, corre, tá bom? Que a gente tá fazendo tudo pra ser o maior evento. Pelo menos o mais significativo e o mais marcante da cidade de São Paulo. Pra você que é ouvinte do Mundo Freak. Bora falar sobre Descos Voadeiros e... Vamos lá que essa pauta ficou fotônica. Bom, gostos e belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Eu sou o André Fernandes e hoje a gente vai desbravar a ciência. Mas a ciência hipotética. Um pouco absurda. E por que não muito sonhadora e com bastante fé no nosso coração. Vamos tentar, afinal de contas, desvendar esse grande mistério do fenômeno UFO. Afinal de contas, se hipoteticamente somos visitados por seres de outro planeta. Outra dimensão ou o que quer que seja. Como, afinal de contas, eles fazem isso? Então, trouxemos aqui dois especialistas em áreas diversas. Primeiramente, nosso queridíssimo cético de plantão, Lucas Balaminute. Gente, eu não sou físico, pelo amor de Deus. Eu sou contador. Para aí de me chamar de especialista. Eu conto, cara. Eu faço imposto de renda. Então, você conta. Então, isso você já está anos luz mais do que eu e o Rafael. No contrário, eu também sou professor de história. Eu também conto. Aê, ele conta contos. E temos aqui também nosso queridíssimo professor de história, Rafael Jacauna. Para deixar esse debate bem pé no chão. Ou seja, nivelar para baixo. Olha só. Vamos fazer que nem aquela dinâmica aqui do Aconteceu Comigo, tá? Vamos assumir que disco voadores existem. Sim. E daí, partir daí. Se ficar falando toda vez que começar, se existisse, aí a frase vai ficar muito repetitiva. Vamos assumir para esse programa aqui, fim de discussão, que eles existem. Vamos falar como que eles podem funcionar. Exatamente. E hoje trouxemos uma especialista. Que agora, rapaz, está bem na fita. Uma pessoa que estuda física e promete que a gente não vai falar bobagem hoje. Pelo menos vai corrigir a gente tudo. Queridíssima Jay, por favor, você apresente. Oi, gente. Tudo bem? Meu nome é Jay e eu faço física. É isso. Ela faz no laboratório várias físicas. É, várias físicas, vários experimentos. Você é educada em física, né? Faz educação física. Nossa senhora. Não, eu faço realmente faculdade de física. Eu tento terminar essa graduação do capeta. Inclusive, a Jay está de jaleco gravando esse episódio. Deus me livre. Para aí. Para aí. Não. Estou de boa aqui. Assim, tentando só fazer minha física dar certo. Isso aí. Não, mas todo mundo sabe que a regra do jaleco é você só pode usar jaleco quando você sair para almoçar. Porque é para isso que serve o jaleco. Olha só, gente. Eu sou médico. E sai na rua com ele para onde não deveria. Ok. Vou parar de cagar a regra aqui. E vou comentar um pouquinho sobre discos voadores. Porque é o seguinte, gente. Vamos lá. Vamos começar aqui no pau. Porque é para isso que a gente gosta. Segundo a nossa física contemporânea. Você viajar ao espaço em muito pouco tempo. Muito pouco tempo, obviamente. Eu estou sendo muito genérico aqui ao falar isso. Mas vamos lá. Não existe uma velocidade maior do que a velocidade da luz. O problema é que o planeta mais próximo, que hipoteticamente poderia haver vida, né? Segundo algumas observações. Eles estão aí a centenas, milhares de anos de luz. Ou seja, mesmo numa velocidade tão imensa, você levaria muito tempo para cruzar o espaço. O que para a vida humana é algo meio insuficiente, né? Afinal de contas, você levaria 80, 100, 200, 1000 anos para cruzar o espaço, né? Andrei, uma correção só. O planeta mais perto com características terrestres está 12 anos de luz apenas. Ah, é? Mas ainda... É. 12 anos de luz é longe para caramba. É muito, muito longe. Mas são 12 anos de luz. Ah, legal. 12 anos de luz é... Só 12 anos de luz. Não é muito longe, não. É bem ali na esquina. É. Em unidades de medidas astronômicas, 12 anos de luz é pouquinho, na real. É que a nossa vida é muito curta em relação à vida do universo, né? Então... Vou ali em próxima centauri comprar pão quentinho e já volto. Basicamente. É, exatamente, né? Só que assim, mesmo contando, levando em conta, mesmo com a cabeçada que acabei de dar aqui, mas mesmo levando isso em conta, a gente precisaria ter a possibilidade de uma tecnologia que fizesse com que nós viajássemos na mesma velocidade da luz e aí teriam apenas 12 anos, né? Isso. Para a gente chegar nesse lugar aí que vocês estão falando que hipoteticamente existe. Seria um frete e tanto. Exato. Eu vou trazer alguns detalhes, alguns relatos que a gente tem sobre algumas coisas, mas eu já queria propor um pouco dessa questão toda. Na ficção científica, a gente tem alguns pulos do gato. Por exemplo, no Guerra do Velho, inclusive isso não é muito detalhado no livro, no primeiro livro. É mais detalhado na continuação dele, que é o As Brigadas Fantasmas, que é um livro de ficção científica, escrito aí pelo John Scouse, inclusive, deixo aí a recomendação, já foi publicado, traduzido aqui para o Brasil. Guerra do Velho é muito bacana, é muito maneiro. E no segundo livro, ele é como se fosse uma espécie ópera, algo meio... Qual é aquele filme lá dos insetos? Tropas Estelares. Tropas Estelares. É como se fosse um Tropas Estelares, só que mais contemporâneo. Que maravilha. Uma ideia de que... É uma proposta de que... O que a gente faz com os velhos em um futuro próximo? A gente manda eles de volta para a guerra. Enfim, a gente não sabe exatamente como acontece o processo, a gente vai descobrindo em torno do primeiro livro, mas a Guerra do Velho é justamente isso, né? Você pode se aposentar e morrer na Terra, ou você pode ganhar uma nova vida caso decida se alistar para uma guerra interplanetária, né? E tem bastante disso. E no segundo livro, eles detalham como funcionam as viagens interplanetárias, o que é um conceito muito interessante que eu nunca vi sendo abordado dessa forma. Porque geralmente, sei lá, você pega um hiperdrive de um Star Wars. É como se fosse um motor em que te leva pela velocidade da luz, cruzando o espaço. Até mesmo um pouco mais, né? Então é um conceito mais de ficção científica. Só que aqui, no Brigadas Fantasma, que é a continuação do Guerra do Velho, ele é um pouco mais científico quanto a isso. Então o que ele faz? Ele abre um wormhole, né? Um buraco de minhoca, cruzando dois pontos do universo. Só que esse é o interessante. Você não apenas viaja pelo espaço, você viaja entre dimensões. Então vamos fazer de conta que você abriu um buraco de minhoca e você foi para o outro lado do espaço de uma maneira muito veloz, praticamente num piscar de olhos. Só que esse é o interessante. Quando você chega, você não está mais na mesma dimensão na qual você saiu. Isso é algo muito interessante de se pensar. Então entra um pouco essa teoria do multiverso, né? É claro que para viagem você não sentiria isso, porque o multiverso são tantas facetas, são infinitas possibilidades. Então você vai para o universo muito próximo do seu, que tudo aconteceu quase exatamente da mesma forma. Então você não sente a mudança. Aí eu já acho legal fazer uma diferenciação aqui, que na ficção científica e também quando a gente fala de ufologia, a galera confunde muito multiverso com dimensões espaciais, tá? Ai, obrigada. Por favor. Na física a galera fala muito em dimensões espaciais e dimensões temporais e dimensões amarradas nelas mesmas, né? Então essas dimensões são formas de você medir a matéria. Então você tem a dimensão que é para cima e para baixo, para um lado e para o outro, para frente e para trás. São três dimensões espaciais. Quando a gente fala de uma quarta dimensão espacial, a gente fala de ângulos que não são explicados por essas três, entendeu? É como se houvesse mais espaços se desdobrando desse espaço. Quando a gente fala de multiverso, a gente fala de diferentes universos em paralelo, entendeu? E é legal você amarrar essas duas coisas como ficção, mas na física eles são conceitos muito diferentes. Sim. Você, quando você caminha na praça, você está andando por dimensões, se atravessando um universo tridimensional, entendeu? Ainda bem que eu nunca tive esse problema de entender essa coisa tão básica. Então, gente, particularmente a gente nem fala de multiverso na física, tá? A gente fala de dimensões, entendeu? Só multiverso. Nos meus cinco anos de graduação, até agora, não ouvi falar. Então, para mim, é coisa da ficção. É da ficção científica, são dos livros e são dos filmes. Mas a graduação em física, você só aprende coisas muito velhas. Parece até a faculdade de história. De vez em quando, sim. Mas agora que eu estou no final do curso, deu até para falar um pouco mais sobre a pauta, porque a gente começa a falar sobre estrutura da matéria. Então, a gente tem estrutura da matéria, é quântica. E no final do curso, você sai sem saber nada. Mas daí, começa a fazer um pouco mais de sentido. Por que as pessoas têm essa mitologia, né? Esse mito do, meu Deus, começa a falar de física quântica. Água mineral quântica. É. Por que tem essa coisa tão mitológica, basicamente, né? Tanto que eu estava até conversando com um amigo meu que a relatividade restrita, ela é uma coisa que é tranquila de se entender, né? É uma coisa difícil. Quando você parte para a relatividade geral, o bagulho fica louco. Fica bem louco. Mas a relatividade restrita, eu odeio usar essa palavra exótica, mas são fenômenos um pouco mais exóticos do que acontecem normalmente, entendeu? E o multiverso nunca entrou. Sobre essa parada de viagem na velocidade da luz que você comentou, eu acho que é muito legal a gente falar sobre isso, porque você viajar a velocidades muito rápidas, ela não é como você viajar de carro, ou de ônibus, ou de avião, por exemplo. Ela requer que você lide com a relatividade geral. E isso faz com que trazem três fenômenos para a gente aqui, que eu acho legal de citar, que normalmente a galera que escreve sobre ufologia simplesmente esquece que isso acontece. E esses fenômenos que a gente já tem prova deles, já tem evidências, além de teoria, muito bem mostradas, eles são fenômenos que mudam completamente o funcionamento logístico, de como seria você visitar outro planeta, colonizar a Via Láctea, por exemplo. O primeiro deles que eu gostaria de falar é a dilatação do tempo. Você sabe o que é a dilatação do tempo, Andrei? Eu sei o que é a dilatação, que é quando uma coisa, não é cresce, mas uma coisa se expande. Mais ou menos. E o tempo é o tempo, e aí você vai precisar me definir o que é tempo para você. É o que? O relógio está marcando? Tempo que eu perco quando eu jogo tíbia, cara. Entendi. Tende ao infinito, então é complexo. A dilatação do tempo funciona da seguinte forma. Quanto mais rápido você está acelerando, mais devagar o tempo passa para você, que está acelerando cada vez mais rápido, em relação às pessoas que não estão ao seu exterior, tudo bem? Tem um exemplo clássico, se quem assistiu Interestelar vai ver. Sabe quando o Cooper, ele entra no buraco negro e ele volta mais jovem? Sabe aquela parte? Ele volta mais jovem? Então, em referência ao que a galera que estava antes, certo? Ele vai voltar basicamente com a mesma idade, certo? Certo. Enquanto todo mundo vai envelhecendo. Então, o que acontece? Imagina que você está em uma nave voando muito mais rápido e tem alguém na Terra olhando para você. Passando, tá bom? No seu ponto de vista, que você está na nave, a pessoa que está na Terra, ela está indo muito mais rápido. E o relógio dessa pessoa vai passar mais devagar, beleza? Uhum. Agora, do ponto de vista da pessoa que está na Terra, quem está voando muito mais rápido é a pessoa que está na nave. E quem vai envelhecer mais devagar vai ser a pessoa que está na nave. Entendi, ok. Beleza? Para quem está na Terra, a pessoa que está na nave vai envelhecer devagar. E para quem está na nave, a pessoa vai estar, tipo, envelhecendo... Está na Terra, vai envelhecer devagar. Então, por que isso acontece? Porque tem uma quebra do referencial. Eles nunca vão saber quem vai envelhecer mais rápido ou mais devagar se eles não se encontrarem no mesmo ponto, certo? Não, sei, não entendi. É assim, para você ver quem vai envelhecer mais rápido e quem vai envelhecer mais devagar, eles precisam se encontrar. Certo. Enquanto isso não acontecer, você não sabe quem vai envelhecer mais rápido e vai envelhecer mais devagar. Não, mas se você sabe que, por exemplo, uma pessoa que viaja muito, muito rápido, aí a pessoa, a pessoa que ficou na Terra, o Rafael Jacauna ficou na Terra. E aí eu viajei interplanetalmente em uma velocidade muito rápida, assim. O que acontece vai ser, quando eu voltar para a Terra, o Rafael Jacauna vai estar muito mais velho e eu voltar não tão velho assim. De boa. É isso. É isso. Mas não depende do referencial isso, ou depende? Depende. Depende. Vocês precisam se encontrar. Se vocês não se encontrar, vocês nunca vão saber, né? Porque o Jacauna, ele pode também acelerar muito mais rápido, até muito mais rápido que você, no meio dessa conversa, e aí você é que vai estar envelhecendo mais rápido, entendeu, André? Não, 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 calma. Eu sei que no Rio de Janeiro tem algum filhão da puta colocando ketchup na pizza. E eu não preciso me encontrar com ele para saber que ele está colocando ketchup na pizza. Sim, então, mas você não sabe o que o Rafael está fazendo. Ele pode ser que ele pegue a nave dele e acelere mais rápido que você no meio dessa conversa, sacou? Então, enquanto você não encontrar o Rafael, você não sabe qual que foi o referencial dele ainda. Você tem que ter essa simultaneidade, você tem que ter um ponto fixo do qual vocês dois precisam se encontrar, senão isso não vai acontecer. Tá, então a gente está lidando aqui com uma característica do tempo que é um pouco complexa da gente entender, porque a gente não vive de uma maneira prática esse conceito. É isso, né? Só que assim, André, quanto mais perto da velocidade da luz você chega, mais essa diferença é discrepante. Para a pessoa que está viajando muito perto da velocidade da luz, não precisa nem ser a velocidade da luz, muito perto, para ela, toda a história do universo em volta dela vai passar muito rápido. E para ela, muito pouco tempo vai estar passado, sacou? Então, para a pessoa ver, quando ela chega no limite, na velocidade da luz, quando ela está muito, muito perto disso, quase nada de tempo passa para ela e quase toda a história do universo passou ao redor dela. E quando ela está no limite, na velocidade da luz, nada passa para ela. O tempo deixa de fazer sentido para a pessoa que está na velocidade da luz. O tempo demora tanto para passar um instante minúsculo, infinitamente pequeno de tempo para ela, isso demora tanto que nenhum tempo nunca passa, sacou? Eu vou resumir, eu vou resumir aqui que isso é tudo especulativo, ninguém pode provar isso, então vamos continuar para os aliens, por favor, porque essa porra aí é de pirar a cabeça de qualquer um. Não vamos chegar a lugar nenhum! Vamos falar sobre os aliens que a gente chega a algum lugar. Sim, sim, mas um alien tentando chegar aqui na Terra, viajando perto da velocidade da luz, ele vai passar por isso, ele vai chegar na Terra e ele não tem como parar a viagem dele, ele não tem escolha. Supondo que a nave dele acelere... Na velocidade da luz. Exatamente, supondo, coisa que provavelmente não acontece. Não precisa ser da forma que a gente conhece, qualquer aceleração funciona do mesmo jeito na física, tá? Não, né? Isso é questão da relação de espaço-tempo, você pode acelerar com combustão a diesel ou pode acelerar, sei lá, com dobra espacial, vai ser a mesma parada, sacou? O que o Lucas está falando é que a mecânica clássica, ela funciona, entendeu? Como que ela vai funcionar aí, daí depende de como você vai fazer. Tá, então deixa eu ver se eu entendi, deixa eu tratar aqui de uma maneira. Então vamos imaginar que um alien, ele se dispôs a vir aqui pra Terra e vamos imaginar que hipoteticamente ele consegue chegar muito próximo ou até velocidade da luz. Isso quer dizer que pra ele o tempo para, é isso? É, ele não... Se ele está na velocidade da luz, ele não vai experienciar tempo, ele não vai experienciar nada, nada pra ele vai passar. O conceito de causalidade não existe, porque não... Pra ele não há tempo, um segundo demora infinito pra ele pra passar se ele estiver na velocidade da luz. Ele não experiencia mais o tempo, ele deixa de ter essa dimensão, é isso que acontece com ele, sacou? É uma parada surreal assim, que não entra na nossa cabeça, mas que ela existe, é um efeito que a gente consegue medir. Então, se eu fosse um fóton de luz, tempo não faz sentido pra mim. Exato. E esse não é a única coisa que não faz sentido pra você. Tem mais uma parada que junta com isso, que a gente chama de aberração da luz. E a aberração da luz, ela é maneiríssima, e a galera esquece dela bastante, infecção científica, que é legalzíssima. É assim, André. Imagina que se tá chovendo, você tá andando, você tá parado e tá chovendo, certo? E a chuva tá caindo na sua cabeça verticalmente, certinho assim, caindo certinho na sua cabeça. Se você quiser se proteger da chuva, você coloca o guarda-chuva pra cima, certo? Certo. Agora, imagina que você tá andando rápido, você tá andando assim a passos largos. A chuva que tá caindo na sua frente vai bater em você, e a chuva que tá caindo em cima de você vai te errar, porque você tá passando dela, certo? Sim. Então, você inclina um pouquinho o seu guarda-chuva pra frente, pra se proteger da chuva que tá batendo em você de frente. Agora, imagina que você vai correr pra caralho, você vai sair correndo. Entendi. A chuva que tá em cima de você já não importa mais, porque ela vai passar de você. O que importa é que tá na sua frente, certo? Então, não é... A chuva não tá chovendo em mim, eu tô chovendo na chuva. Isso. Quanto mais próximo da velocidade da luz você tá, mais você recebe o que tá na sua frente, e menos o que tá caindo em cima de você. Mais você teria que inclinar o seu guarda-chuva. Isso acontece também com a luz. Conforme você acelera e encontra a velocidade da luz, quanto mais rápido você vai, menos você consegue ver o que tá na sua lateral, em ângulos laterais. A sua visão, ela vai fechando, 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 até ela ficar um círculo na sua frente, cada vez pequenininha, 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 pequenininha. E na velocidade da luz, no limite, ela vira um ponto. E você só consegue ver um ponto na sua frente. Você não consegue ver, não é só ver, você não consegue se relacionar e ter interações com nada no universo, em cada vez um ângulo, cada vez mais pequenininho, 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 pequenininho na sua frente. Até que no limite, na velocidade da luz, esse ângulo se torna tão pequeno que ele vira um ponto. Olha que doideira. Isso quer dizer que, quando a gente tá viajando na velocidade da luz, a gente é tipo aquele cavalo que usa aquela máscara que só olha pra frente. É isso. Isso, isso. O universo deixa de existir lateralmente em ângulos cada vez maiores. O seu ponto morto, o seu ponto cego, vai ficando cada vez maior. Então, o alien que tá vindo pra Terra muito perto da velocidade da luz, ele vai ver a Terra como se fosse um pontinho só, e não vai ver nada do lado de onde ele tá viajando. Só vai ver o que tá pra frente. Entendi. O que você tem a dizer sobre isso, Rafa Jocano? É... prova. Isso é só cálculo. Isso é gente que falou que teve boas ideias e vão calcular essa porra aqui. Não prova, não prova. É igual alienígena. Não prova. Acelera a temperatura da luz aí e me mostra. Filma. Tira a foto dessa porra aí. O efeito Doppler, a gente tem prova. E eu posso... a gente consegue mostrar que o efeito Doppler acontece. Mas o efeito Doppler eu consigo provar com a ambulância passando na rua, cara. Isso. Ué, ué, isso aí eu sei. Na realidade, Rafael, eu acho muito mais bizarro. Tipo, eu... Pra mim faz mais sentido a prova matemática do que a prova real. Porque a prova matemática, tipo, o cálculo não vai mentir pra mim, sabe? O número não vai mentir. É porque o número matemático você tá embasando em coisas que você tá fazendo a face... É, ferições. Você não tá... Você tá dizendo, dependendo do experimento matemático, que você sugere que seja assim. Aí você pega aqueles números que você sugeriu, coloca em uma fórmula e calcula e fala. Ah, é assim. Aí depende. É por isso que geralmente as coisas se chamam teoria. Funciona muito bem porque você pega as informações que você calcula, que concordam-se e calcula. Mas você não pode provar, efetivamente, até experimentar. Pode. Vamos pro tema, porra. Sim, então. O alien que tá vindo aqui pra Terra, tudo que tiver na frente dele, ele vai ver azul. E quanto mais rápido ele estiver vindo aqui pra Terra, mais azul vai ser. É porque a Terra é azul. Não, não. Fazer peito do Doppler. E as estrelas, tudo vai ficar azulado pra ele. E quando ele olhar pra trás, vai tudo ficar vermelho. Eu sei. E se ele estiver andando pra trás, ele vai ficar tudo vermelho. Isso é head shift, cara. Eu sei, cara. É muito da hora isso, cara. Mas, pô, vamos pro descovoador, velho. Porra, velho. Perdemos cabelinhos já. Vamos então, mano. Não, sim. Isso ainda tá. Então a gente já sabe que indo pra frente, o alien vê azul. E indo pra trás, o alien vê vermelho. A gente já descobriu isso. Não, olhando pra trás e indo pra frente. Olhando pra trás e indo pra frente, ele vê vermelho. Isso aí. Perfeito, então. Então a gente sabe que o alien, ele só enxerga de maneira monocromática. Ele é daltônico. Beleza. Isso aí a gente já descobriu. Mas vamos levar em conta. Então, vamos trazer aqui pros relatos aqui da Terra. Quando a gente vai lidar com um fenômeno UFO, a pessoa acabou de ver, a gente tá lidando com um referencial de alguém que está num ponto fixo, na maioria das vezes, quando não está em algum tipo de veículo, como dentro de um carro ou dentro de um avião. Mas, geralmente, são relatos muito próximos, né? Que seriam... É dito que seria um veículo que conseguiria meio que quebrar as leis da física como conhecemos hoje. Então, por exemplo, é um veículo que por mais que a velocidade dele seja inacreditavelmente de ir pra um ponto ou outro de maneira muito rápida, ele para em um segundo. Não, aí vamos lá. Tem a primeira discordância da frase que você disse sobre quebrar as leis da física e coisa do tipo. Não. Voar extremamente rápido e parar em um segundo, tecnicamente, eu não quebra a lei da física nenhuma. Sim. O que levanta a questão é que quebraria quem está dentro da nave. Não. Esse que é o tema que se diz. Porra, são manobras muito rápidas ao qual as pessoas, os tripulantes, não iriam resistir a manobras tão agudas, a paradas tão bruscas, e aí deveria ter algum elemento que permita essa nave ser extremamente rápida e não matar os tripulantes no processo. Então, a gente não precisa falar de quebrar as leis da física. A gente pode falar de uma lei da física em específico, que é a inércia, pra poder explicar um pouquinho sobre como a inércia pode ajudar que essas coisas aconteçam. O que é inércia, Jay? Sabe quando a gente acorda, e é muito difícil de sair da cama, depois que o portador toca? Não, é sério. Sabe quando você acorda e você não consegue sair da cama por nada desse mundo? Isso acontece porque o seu corpo está em repouso, e tudo que está em repouso, tende a ficar em repouso. E a mesma coisa acontece quando você está correndo muito, muito, muito rápido e tenta parar bruscamente. Você não consegue parar bruscamente, senão você vai se estrupear todo, certo? Por quê? Porque o que está em movimento, tende a ficar em movimento. Então, trazendo para uma coisa mais real, sabe quando você está no ônibus e o ônibus ele começa a acelerar, ele dá uma arrancada? Ah, opa! Caxias freguesia, que filha da puta. Só tem motorista cor naquela porra. Vou dar um exemplo aqui, muito simples. Sabe o que te mata quando você cai de um prédio de 20 andares? Deus. Não, algo muito mais comum. Não é a queda, é a parada brusca. Isso. É isso mesmo, é exatamente isso. Eu dei o exemplo da corrida porque eu corro sempre, toda vez que eu tenho que fazer uma parada rápida, eu sempre me ferro, então... Essa fé da puta da inércia! Exatamente, é exatamente isso que faz na minha cabeça. Meu Deus, a inércia não me deixa. Mas enfim, trazendo para uma coisa mais cotidiana, é a parada do ônibus mesmo, né? Você está no ônibus ou então você está num carro, daí começa a acelerar, arranca, né? O que vai acontecer com você? Você vai tender a fazer um movimento para trás, certo? Da mesma forma que quando esse ônibus, esse carro, ele frear, você vai se mover para frente, né? Por quê? Porque o que está em movimento continua em movimento e o que está em repouso tem que continuar em repouso. O nome disso é a primeira lei de Newton. É assim que funciona. Essa parada das naves, elas acelerarem bruscamente, pararem bruscamente, ela tem um problema que é a fonte de energia. Se essas naves existem, elas têm uma fonte de energia que a gente desconhece, porque a quantidade energética que você tem que gastar para acelerar em velocidades muito altas, ela cresce exponencialmente. Então, não só para acelerar, mas para parar também, porque para parar, você vai ter que, de alguma forma, exprimir propulsão na direção contrária que você está indo. É assim que você para. Então, para você parar do nada, vai requerer tanta energia quanto para você acelerar do nada. E você vai ter que aí ter uma forma, então, alienígena realmente de fonte de energia, porque nada que a gente conhece, nem reação nuclear, vai fazer a nave ir nessa velocidade, parar essa velocidade também. Lucas, eu vou dar um exemplo bem humano, porque se a gente estiver comparando com coisas alienígenas, a gente pode pensar em coisas milhares de anos, centenas e centenas de anos muito mais avançadas, mas assim, se tu olhar a propaganda de carro na década de 90, tem lá de 0 a 80 em 8 segundos. Aí você, porra, esse carro aqui, esse opalão, tem um motor monstro. Monstro esse motor. Hoje tu vê um carro elétrico aí, de boa qualidade, faz de 0 a 100 em 3 segundos. Isso é, a aceleração muito alta não depende necessariamente de um combustível inovador, mas sim de uma reação, algum aparelho, algum motor faz, com qualquer energia que ele utiliza, que o faça acelerar tão rápido quanto e parar a mesma coisa. Então, o carro de 20 anos atrás fazia uma aceleração bem menor do que o carro usou e essa energia já era existente na época. Mas você consegue traçar entre o carro de antigamente, o carro de um pouquinho dos anos 80, por exemplo, e o carro de hoje, uma linha reta, linear, do avanço da velocidade. A gente está falando aqui de um gasto de energia que ele sobe exponencialmente. Então, a diferença entre, sei lá, 0 a 100 km por hora para 0 a 200, ela sobe um pouquinho no gasto energético, mas a diferença entre 299 mil km por hora para 300 mil km por hora é quase infinita. É uma quantidade de energia que ela é maior do que a massa do universo. Mas aí tem uma curiosidade interessante. Quem disse que uma nave alienígena gera a velocidade da luz instantaneamente? Pelo que eu sei, existe um limite até para as naves alienígenas. Olha, pelo que eu sei, né? Na atmosfera terrestre, por exemplo, de aceleração, a velocidade alienígena registrada, calculando por alto, assim, a velocidade que ela ultrapassa os caças e coisas do tipo, está entre 18 mil e 21 mil km por hora. Isso é tecnologia terrestre, viu? Então, mas o que eu estou falando, ela não acelera de 0 a 300 mil km a velocidade da luz, não é isso. Ela acelera para uma coisa absurda, incrível tempo, em um segundo, 20 mil km. Eu acho que vocês estão andando em círculos, porque é o seguinte, não tem como, tudo bem, não tem como, é um gasto energético muito grande, mas esse não é o ponto. O ponto é que você precisa controlar a inércia, certo? Que é o que você vai fazer com essa inércia, que é o, tipo, tudo bem, eu acabei de explicar o que é inércia, mas o que você vai fazer com a inércia, que é a alteração, é o controle da alteração do movimento e do repouso do corpo. Tudo bem que a gente não tem essa energia para ir muito rápido ou parar bruscamente, mas o ponto é, você precisa controlar a inércia de um corpo para poder produzir esse tipo de coisa. E eu acho que é esse o ponto. Porque, assim, se a gente ficar falando de gasto energético, a gente não vai chegar em lugar nenhum, porque, assim, na Terra não existe isso. Quer dizer, não sei se existe em outro lugar também, né? Mas não existe. Eu não entendi o fato de não existe, mas ok. A nave que voou mais rápido aqui na Terra foi o X-15 americano, que era praticamente um foguete controlado. E o problema desse foguete era realmente você parar ele, né? Porque, tipo, ele chegava a 7.200 km por hora, o que é um absurdo. Mas para você parar isso, cara, você tem que jogar muita coisa para frente, para onde ele está indo, para parar sem que você mate o piloto também, né? Então isso é um problemaço, cara. E um problemaço também com o que acontece com o ar atmosférico. Porque uma aceleração tão brusca quanto essa, e uma parada tão brusca quanto essa, ela vai aquecer o ar ao seu redor e vai causar uma explosão sonora ali. Você não tem como escapar disso. Você pode até falar que existe alguma atmosfera dentro da nave que proteja eles contra a pressão, aceleração, desaceleração. Ou a biologia deles é dessa forma. Ou não tem tripulação nessas naves. Elas são inteligência artificial ou controladas remotamente. Mas o que acontece com o ar em volta delas vai formar uma bola de fogo onde elas pararem, cara. Vai queimar a atmosfera ali. Vai ser como se você tivesse uma explosão no ar. Tem muito problema. Na realidade, tem muito problema quando você acelera muito rápido e para muito rápido. Então, vamos lá. Vamos voltar, então. Porque assim, eu não estou sugerindo que essas naves elas viajem a velocidade da luz dentro da atmosfera terrestre, por exemplo. Mas não precisa chegar tanto também, né? Mesmo com uma velocidade não tão grande, ainda assim já causaria um grande estrago. O que geralmente os relatos dizem é que é como se a nave não tivesse resistência. Não apenas os ângulos, mas a maneira como ela flutua e a maneira como ela viaja dentro da atmosfera é de uma maneira muito diferente da nossa... Porque, por exemplo, um avião, né? Ele tem aquela aerodinâmica porque ele vai se aproveitar da resistência do ar, né? Então ele vai viajar para frente. Um helicóptero, ele vai estar lidando com a resistência do ar de outra forma, né? Jogando o ar para baixo e coisas nesse sentido. Já a nave, ela parece não responder por nenhuma dessas outras formas que a gente conhece, né? Ela não é aerodinâmica. Ela está voando de algum outro jeito, mas não usando o ar, né? Por exemplo, lá no começo do papo, o Lucas comentou justamente que os ufólogos não eram academicamente preparados e os academicamente preparados não entendiam de ufologia. Um ponto interessante dessa nossa conversa aqui é mais ou menos essa. Não adianta propor, falar de ovnis e de proporção ovni se a pessoa não estiver propensa a, no mínimo, relaxar a física como conhece do conhecimento terrestre. Você pode curtir a física, pegar a mecânica clássica e dar uma trabalhadinha. Então, por favor, faça. Me dê seu exemplo de como a nave chega a 21 km por hora usando seu exemplo de aproveitando a física clássica. Então, é isso que eu estava, era no ponto de falar sobre a inércia, certo? Eu queria falar um pouco de uma coisa chamada inerciatividade, que é o quê? É o fenômeno da inércia em atividade, onde a gente pode controlar a inércia do corpo em movimento, certo? Então, eu vou explicar como essa atividade, de fato, funciona, certo? Então, recapitulando, a gente vai falar sobre controle da inércia. Lembrando que inércia é aquilo que a gente pode, tipo, o corpo em movimento continua em movimento, o corpo que está em repouso continua em repouso, certo? Certo. Então, vamos lá. A origem da inércia, ela depende apenas da velocidade do corpo em questão e do campo gravitacional desse corpo, tá bom? Então, a gente está falando que essa origem, ela seria o resultado da atração gravitacional combinada de toda a massa do universo sobre esse corpo em questão. Então, um pouquinho mais pra frente, a gente vai falar de uma coisa chamada autoinércia. Beleza? Deu pra entender? Eu não entendi, mas vamos indo, vamos indo. Muito engraçado o Lucas falando, aham, e eu e o Rafael meio... Então, de mais pra frente, a gente vai falar da autoinércia, tá? Daí, a gente tem uma segunda coisa que é pra controlar essa inércia desse corpo. Então, o corpo, ele tem que acelerar no movimento oscilatório. Esse movimento oscilatório é aquele que faz a corda do violão, sabe? Quando você bate na corda do violão e ela oscila, ou então de um pêndulo, é desse movimento que eu estou falando, tá bom? Então, ele vai começar a se movimentar como a energia é propagada, que é através de ondas. Basicamente, a propagação de energia é por ondas eletromagnéticas, que é como a energia do Sol chega aqui na Terra, tá? Então, o objetivo é gerar uma técnica que proporcione a espaçonave acelerar muito sem que a tripulação ou a estrutura da nave sofra qualquer efeito destrutivo. E assim, ela vai conseguir viajar em velocidades aparentes ou até superiores que a da luz. Viu? Que fácil! Alguém consegue na Terra usar isso? Não. Agora você chegou onde a gente queria, no programa Mundo Freak! Porra, é aí que tá! Olha só, olha o que eu tô falando, meu Deus. Se você manipular um pouquinho as coisas que a gente já tem na mecânica clássica e extrapolar, eu tô falando assim, extrapolando, eu tô brincando com a mecânica clássica aqui, tá? Eu não tô falando que acontece porque não acontece, mas eu tô brincando um pouco, teoricamente pode ser possível. Viu? Você tá relaxando. Tô, tô relaxando porque é legal, mas assim, não acontece. É, mas vamos falar da consequência de fazer isso. O que você tem que fazer pra chegar nesse ponto? Você tem que, de alguma forma, transformar a massa dessa espaçonave e desses tripulantes em energia, certo? Uhum. Tá, e o que que isso significa? O que que é você transformar a massa dos tripulantes em energia? Eles vão ficar energéticos? Vão tomar choque? Eles vão virar a globeleza. Ninguém sabe. Vão brilhar? Vão crescer? Vão ficar pesados? Eu achei que a Jay ia falar de foto... Foto... Como é que era mesmo? Fotonização? É. Ah, então, se a gente pegar essa massa e diminuir muito ela, a gente vai ter uma matéria fotonizada, certo? Ah, não, né? Porque vocês não entendem que é matéria fotonizada, burra. Eu não tenho ideia do que seja isso, não. É uma foto 3x4, isso? A matéria fotonizada é quando você pega essa matéria e ela é convertida em energia. Então, a massa vai ser reduzida e a energia vai ser aumentada. Um exemplo disso é a luz, certo? A luz, ela não pesa e ela é fotonizada, é como se ela fosse uma matéria fotonizada. Isso de acordo com essa teoria maluca que a gente tá falando, tá? Isso acontece na vida real? Não, que eu saia. Não, o que você tá falando é sobre transformar matéria em luz, é isso? Isso. É. Você e o Lucas agora estão entrando numa salada que pertence mais a mim, entendeu? Então, você é bom falar que isso acontece? Não, porque senão o pessoal vai achar que é real, verídico, é testável e absurdo. Então, calma, gente, é especulativo. Estamos no programa especulativo como as coisas aliens funcionariam. Isso, isso mesmo. Então, vamos lá, desde o começo. Matéria fotonizada. A massa da matéria, ela é convertida em energia e essa massa, ela vai se reduzir e a energia vai aumentar. Então, por exemplo, às vezes um objeto, ele é muito luminoso, isso significa que a matéria dele é fotonizada, certo? Com movimento, tipo, a matéria vai sendo fotonizada, ela ioniza o ar e em movimento ela tem uma variação, por exemplo, de coloração. Isso também pode explicar porque a gente vê umas coisas piscando no céu e a gente não sabe o que é aquilo, entendeu? Seria o processo das naves de se transformarem as suas massas em energias para elas poderem entrar em alta velocidade. É mais ou menos isso que aconteceria, seria uma matéria fotonizada. Ela ia diminuir muito a massa dela e ia aumentar a energia dela e ia emitir brilho. Opa, opa, não, 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 não. Então, a gente já tem uma... A gente começou, pescou aqui um negócio interessante. Porque em diversos momentos, e aí onde que os relatos vão diferir um pouco, muitas vezes as pessoas que estão de fora, elas olham para o objeto, às vezes elas enxergam formas metálicas, como se fossem realmente estruturas de veículos como a gente conhece hoje, né? Feitas de algum tipo de metal. E às vezes elas veem como um ponto de luz, né? Pontos luminosos. Pode ter algo a ver com isso? Pode. Inclusive, partindo do princípio que a matéria transforma a massa dela em energia, a energia se propaga de forma não controlada. Então, o meu medo dessa técnica é porque se você se transformou em sua massa em energia, você vai se dissipar não para um lado só, mas para todos os lados. Que nem a luz, você não acende a... sabe? Você tem que ter alguma outra técnica que direcione isso para manter esse sistema como você é. Senão você vai prender a lógica da sua composição, sabe? Você vai virar a luz e vai se espalhar para todos os lados. Lucas, eu só vou falar que você e a Jay estão andando por um assunto muito mais, vamos dizer, curioso do que eu jamais entraria nesse programa, que é basicamente ufologia espiritual. Não! Olha aí! Sim! Mas é, mas é, porque para a galera da ufologia espiritual é a quinta dimensão, são seres de luz, por isso que eles são diferentes. Gente, só a dica, só a dica, os ouvintes que vão entender o que eu estou falando. Quando a gente fala em energia, a gente fala em movimento da matéria. E tu acha que esse pessoal está falando de quê? Não está falando de que a alma não é nada além do que a energia, que é o movimento da matéria. Ós! Que rico do céu! A Jay vai ser expulsa da faculdade nesse exato momento. Não, sabe qual é o pior? Tem um professor meu, nossa, concursado, muito bom, que ele escreve uns papers sobre alma quântica. Nossa senhora! Ai, rapaz! Tem que conhecer esse moço. Eu vou procurar e eu vou te passar uns papers dele. Essa é uma distinção até que é importante, viu? Quando a gente fala em energia, a gente está falando de algo físico acontecendo. A gente está falando de algo mágico que paira o universo, que conecta... Essa galera também não está falando de nada, alguns estão mesmo, mas outros não. Entendeu? Não estão falando de algo mágico, estão falando de energia mesmo, energia. Tá? Energia, ondas magnéticas e por aí vai. Então, só que... Então, o que eu estou tentando chegar falando isso, Rafael, é que essas coisas, a gente tem base científica sobre elas. Elas não funcionam à moda caralha. A gente não chega... Por exemplo, quando eu estou falando aqui, que se você for transformar a massa em energia para que você se torne mais fácil você acelerar aquele objeto, aquela nave espacial, isso vem como o problema de que essa energia vai se dissipar de tudo quanto é forma, cara. Quando você fala que essa nave espacial, ela vai se movimentar de acordo de como onda, ela vai se dissipar para todos os lados, cara. Isso traz, tipo, uma bagagem de problemas junto com isso, sacou? Ô, Lucas, mas isso é que nem na Revolução Industrial. O cara inventou a máquina de fazer novelo de lã para a máquina de fazer rolo de lã. Aí o cara viu que fazia mais novelo do que lã e ele melhorou a outra máquina e depois ele viu que faltava novelo. E disso ele foi para a viagem espacial. Não, não, a questão é... Eu entendi, eu entendi, eu entendi. Quando o alien faz a máquina de viajar em forma de energia, ele já também faz a máquina dessa energia nem na casa do caralho. Porra. De contenção. Ou seja, ele faz um globo de luz reverso para ficar se auto-refletindo para não se expandir. Cristo do céu. O cara não vai inventar a máquina de viajar na forma de luz para ele morrer. Eu vou querer explicar para vocês como é que o negocinho pode acelerar e desacelerar sem som e por que ele pisca. Não é essas coisas, não. Bem-vindo ao Mundo Freak, Rafael, já que eu não é gravando. Olha aí, você ia se arrepender, eu falei. Vamos lá, a gente estava explicando, voltando aqui, recapitulando. A gente está explicando que essa fotonização da matéria, que é transformar a matéria em luz, para fazer essas viagens e fazer essas movimentações loucas sem precisar recorrer, é como se fosse um carro em movimento, fica mais fácil de se movimentar. Isso aí poderia explicar, por exemplo, porque uma nave interplanetária, de certa forma, às vezes, você consegue vê-la como um objeto sólido, às vezes você consegue ver como um ponto luminoso, muitas vezes até de pontos diferentes, não sei. Mas muitos relatos falam muito sobre isso. Outra parada que se explica também, Andrei, é o movimento das naves alienígenas, supostamente. Porque elas têm um movimento não clássico, um movimento que a física clássica não permite, que elas ficam aí sambando, flutuando para lá e para cá. Zigue-zague. Zigue-zague, como se não tivesse gravidade, como se não tivesse nada. Se elas forem fotonizadas, aí você consegue não precisar com que elas tenham atrito com o ar e tal, elas possam acelerar e se acelerar dessa forma. E também você escapa muito do problema da gravidade. A luz ainda vai ser afetada pela gravidade, mas o fato de ela não ter massa faz com que ela possa acelerar e desacelerar, quase que ignorando ali a gravidade e puxando ela para baixo, o que é muito bom. Isso explicaria aqueles movimentos de aerodinâmica que não fariam sentido, segundo relatos. Isso, ela subir e descer, que nem doida, ir para um lado ou para o outro. Fazer zigue-zague, né? Muitas vezes, inclusive, relatos de caças perseguindo ovnis, fala muito que, por exemplo, circunda o caça, como se não houvesse atrito com o ar, como se a frenagem fosse de uma maneira diferente que não consegue. Porque não é, por exemplo, um jato, você tem aquela coisa de pousar o jato, você usa o paraquedas atrás dele para desacelerar ele de maneira rápida, né? É uma maneira muito mecânica, muito básica, mas que funciona e dá certo. E os discos voadores não parecem ter aquela coisa de ficar um jato para frente e outro para trás para ficar se autorregulando, né? Não parece que é algo nesse sentido. Isso que a gente está falando aqui, eles vão ser as características que o Jax Valé vai organizar, né? O Jax Valé, ele é um cara que é sensacional. Ele trabalhou no Observatório de Paris, ele trabalhou para fazer o computador que fez o mapeamento de Marte para a NASA em 63. Ele trabalhou como engenheiro na SRI International, que essa SRI International, né? O Centro de Pesquisa Argumentada, ela vai parir praticamente o Vale do Silício depois. Ele trabalhou no Arpanet, que é o precursor da internet, a internet só existe por causa do Arpanet. Então esse cara, ele estava em tudo que era tecnologia de ponta relacionado à exploração espacial, à computação na época dele, né? E ele é um ufólogo muito respeitado, porque ele é um ufólogo que ele está mais afim de catalogar e entender do que explicar, sabe? Essa é a pegada dele. E esses movimentos que a gente está falando, essas luzes que piscam, aceleração, desaceleração brusca, elas fazem parte da lista que o Jax Valé fala sobre os movimentos que ele catalogou dos OVNIs por aí. Porque se a gente for tentar entender eles, primeiro a gente tem que catalogar eles, certo? Certo. O que estaria nessa lista, por exemplo, Jay? A primeira coisa que ele fala é sobre essa posição do objeto durante a aceleração e a desaceleração, tá? Ele também fala da capacidade de parar completamente, acelerar ou desacelerar a qualquer atitude, sem qualquer ruído ou som. Que era o que a gente estava falando um pouquinho mais atrás. Ele também fala da mudança de cor quando o objeto é acelerado ou desacelerado. Capacidade de percorrer distâncias curtas com extrema rapidez. Em voo descontínuo, existe a possibilidade de manobras que vai trazer o objeto a baixas altitudes. Em voo contínuo, o movimento é normalmente comparado ao de uma onda ou de zigue-zague. A capacidade de desaparecer e reaparecer sem motivo aparente é como uma espécie de... Como se ele desmaterializasse, sabe? Ou quando a gente apaga uma lâmpada, sabe? Quando a gente atende e apaga uma lâmpada, é mais ou menos isso. Capacidade de realização de manobras fechadas ou em ângulo muito esquisito, a altas velocidades. Manifestações de campos magnéticos ou eletromagnéticos que vêm do objeto. E são capazes de interagir com materiais, instrumentos, máquinas que estão ao redor ali. Tipo, chapas metálicas, lâmpadas, sistemas elétricos, motores. Então, sabe? Nos filmes que está passando um OVNI e as coisas começam a ficar meio desestabilizadas. Sim! A TV começa a friar e lâmpada explode, é isso. E OVNIs que foram vistos girando sobre si mesmo, ou seja, com movimento de rotação. E especialmente se eles forem no formato de disco, né? Geralmente, quando a gente fala de OVNI, é aquele formato bonitinho de disco. Depende, né? Existe uma grande variedade de formato. Tem uma parada interessantíssima nessa lista. Que o Jax, ele percebe que vários dos relatos sobre OVNI em movimento falam que o OVNI se inclina quando ele vai acelerar e quando ele vai desacelerar. É engraçado isso, porque o OVNI que não sofre resistência com o ar, não se importa com a gravidade da Terra... Não deveria fazer isso. Não deveria se inclinar pra acelerar e desacelerar. Tem alguma coisa ali dentro que tá expondo o OVNI à força de forma descompensada na hora que ele acelera ou desacelera. Eu tenho duas teorias. Eita! Bora! Não, eu tenho duas teorias que, assim, a gente costuma muito fazer uma analogia sobre o que a gente já tem aqui na Terra, né? Então, se aqui a gente sofre um tipo de resistência, por que o OVNI também não? Ou então, tem alguma resistência ali de fato que acontece e a gente não sabe explicar. Então, pra mim, é uma dessas duas coisas. Sabe o que eu pensei? Eu pensei que esse OVNI, ele pode ter algum sistema de propulsão a jato que nem a gente tem aqui na Terra mesmo. Queimando combustível... É a analogia do aqui na Terra. É, pode ser um jato de ar mesmo. Isso que ele usa pra fazer a adaptação final do movimento. Então, ele faz um movimento em zigue-zague muito rápido. E como ele é muito rápido em alta velocidade, ele deve ter pouca habilidade de fazer isso de forma muito acurada. Então, o ajuste final do movimento, ele usa a propulsão mecânica que a gente conhece pra dar aquele parar no lugar certinho, sabe? Não parar nem um pouquinho pra frente, nem um pouquinho pra trás. Entendi. Tipo, ele ajeitando a baliza ali do OVNI no finalzinho. É, é tipo, por exemplo, a população espacial de satélite, por exemplo. Quando vai fazer algum tipo de manutenção. Isso. E é engraçado isso, porque é um problema que parece muito terrestre, muito mecânico, pra um OVNI que tem uma tecnologia que parece tão avançada, né? Ele até indica que a diferença de tecnologia entre a nossa e a OVNI não seja um pulo tão grande assim. Interessante, interessante, né? Como se... É, realmente, existem limitações até pra um disco voador. Essa ideia do Lucas é bem ruim, porque faria muito barulho. Faria muito barulho, ficar liberando gás de um lado... Parecia uma panela de pressão, um disco voador. É bem esquisito. É um disco voador que faz pipoca. Mas, como eu estava comentando anteriormente, campos magnéticos, ou se preferir, algum aparelho que gerasse uma gravidade própria no interior e no entorno da nave. Por isso a nave não parece ser afetada com aceleração e desaceleração tão grande, tão brusca. E por isso que ela não emite barulho, porque ela usa algum tipo de, sei lá, antigravidade pra voar. Entendeu? Isso tem várias ideias sobre isso. Aquela história do silo nazista. Tem algo do tipo. Tem coisas... Filmes exploram um pouco disso. Documentários desses mais sensacionalistas exploram um pouco dessa ideia de algum sistema de antigravidade que faz a nave deslizar pela atmosfera e por aí vai. Uma espécie de motor antigravitacional, né? Exatamente. Isso é bem comum ser levantado, principalmente pelos ufólogos. Acho que a gente pode passar um pouco pra isso. Porque o que que é... Assim, é algo que eu sempre achei muito louco isso. Porque, sei lá, energia elétrica, eu consigo ter uma ideia. Energia luminosa, uma força física. O que que é gravidade? O que que... É uma energia? O que que puxa a gente pra baixo? Isso que é interessante. A gravidade, né? Depois dos físicos completam... Vou jogar aqui a ideia bem rasa. Até hoje se pesquisa se existe a partícula da gravidade, que seria supostamente chamado de graviton. Mas até então a gravidade... Não, isso aí é Guaraná, Rafael. Guaraviton. Mas o pior é que chama graviton mesmo. Esse seria essa partícula, além da partícula de Deus que já foi achada... A partícula que te dá energia, o Guaraviton. Esse não é um podcast para ser assinado. Só pra deixar claro. Poderia, poderia. Inclusive, essa ideia vai ser explorada, então não se acharam, não se achou ainda essa partícula. E vai se concordando com Einstein, até então, que a gravidade não seria uma partícula transmitida, mas seria... Enfim, todo mundo sabe o que é gravidade. Quem não sabe, deveria saber. Vem um documentário no YouTube, tu vai ver isso aí rapidinho. A gravidade, ela vai acontecer... Situação do espaço-tempo. Isso. A gravidade é o resultado de você ter massa. Então, vamos lá. Tudo no universo que a gente conhece é feito de partículas. Essas partículas, algumas a gente considera como pontos minúsculos, que tem certa influência em um raio muito pequenininho. Então, elas são bem pequenininhas. E elas têm três características. Todas elas têm. Elas têm giro, que é o spin. Carga, que é positiva ou negativa, menos ou mais. E ela tem massa. Massa seria uma dessas características fundamentais da matéria, que até então a gente não sabe muito sobre elas, além do fato de que massa distorce o espaço em tempo em torno dela. Essa distorção, você pode imaginar ela como se você estivesse pegando o seu lençol na cama e torcendo ele, sabe? Fazendo tipo um redemoinho no seu lençol. Tudo que está em volta ali do seu redemoinho é puxado para perto dele. Então, é isso. Tudo que está no universo tem massa. O que não tem massa seria luz. E tudo que tem massa, então, você tem uma dificuldade de acelerar por causa da gravidade. O objeto que tem massa, ele tem distorção no espaço-tempo em volta dele. Falei bonito, Jay? Bastante. Não tenho nada a acrescentar. Aí, garoto! O que que seria esses gravity drives, né? Seriam esses motores de propulsão à gravidade ou até antigravidade? Eles fariam com que dobrasse o espaço-tempo em volta da nave, de alguma forma. Com isso, a nave praticamente está nadando em um meio, como se você estivesse em uma canoa, em um lago mesmo, empurrando com remos, né? Esse motor, ele seria como se fossem palhetas empurrando o espaço-tempo em volta da nave, criando um vácuo na frente e puxando o espaço-tempo para trás da nave. Porque se existe o espaço-tempo em volta da gente, esse espaço-tempo, então, ele pode ser um meio. A gente acha que não, que ele é fundamentalmente só espaço-tempo mesmo. Mas em que, através dessa gravidade, dessas ondas gravitacionais em volta da nave, ela possa nadar por aí. A gente não faz ideia do que gere isso. Você tá falando da dobra espacial, a impressão minha? Sim, tô falando de motores a dobra espaciais. Algo que tem muita massa gerando esse campo gravitacional em volta da nave, pra fazer ela nadar no espaço-tempo. Só que, assim, pra isso, Andrei, esse efeito gravitacional, a gente não sabe como ele aconteceria em volta da nave. A gente só sabe que ele aconteceria na nave inteira. Seria uma bolha que ia afetar a nave inteira. E como é que você vai fazer... Pra você ter isso, você tinha que ter uma quantidade absurda de massa. Como se fosse um buraco negro. É uma quantidade que geraria buracos negros dentro da nave. Posso dar um exemplo pro ouvinte que talvez possa estar um pouco banhando? Eu vou fazer uma comparação um pouco esdruxa, mas acho que ensina a gente. Como é que a gente faz pra viajar por debaixo d'água por um submarino? O submarino, ele estoca ar e libera ar. É basicamente isso, né? Obviamente tem outros mecanismos, motores, tem submarinos nucleares e tal. Mas basicamente você, pra boiar, pra ir lá pra cima, você estoca ar e o contrário acontece também, né? Ou se enche de água pra ficar mais pesado e conseguir descer e liberar essa água com ar pra conseguir subir e coisa nesse sentido. Teria que ser algo mais ou menos assim. Você precisava ter um estoque de massa que você aumentasse e diminuísse pra você conseguir fazer essa manipulação gravitacional em volta da nave. Seria mais ou menos isso? É um bom exemplo, é um bom exemplo. E é uma quantidade de massa, assim, absurda. De níveis de buracos negros, assim. E que a gente não tem ideia de como funcionaria isso dentro de uma nave espacial pra não destruir com a nave espacial inteira ali dentro. Mas aí vem a ideia da antigravidade. Porque como todas aquelas outras características que eu falei pra você, o spin, por exemplo, ele tem positivo e negativo, né? Ou direita e esquerda. Eletromagnetismo tem positivo e negativo, né? São duas características ali. A massa, a gente só conhece massa positiva. A gente não conhece massa negativa. Ela parece ser uma característica da matéria muito destoante das outras duas, né? Porque a gente conhece, a gente sabe como funciona positivo e negativo em eletromagnetismo. E sem um, a gente sabe que o outro seria muito bizarro. Não faria... Nosso entendimento não estaria completo. Massa parece que a gente já estipulou o como seria massa negativa de forma teórica. Na verdade, é muito simples. Você coloca um sinal negativo em todas as fórmulas matemáticas que a gente conhece. Assim até eu faço, né? É, é literalmente isso. E a gente começa, então, a ver o que que acontece. O problema, Andrei, é que assim, se massa negativa existe, existe uma maneira de você colocar um objeto de massa positiva e uma massa negativa um na frente do outro. E o que que isso causaria? Eu não vou explicar porque demora um vídeo de 15 minutos pra explicar isso. Preciso de um físico me explicando isso por 15 minutos. Mas o resultado de você colocar um objeto com massa positiva na frente de um de massa negativa... Aniquilação. Não, um acelera atrás do outro pra sempre e você perde os dois. Um sai... Porque o positivo seria repelido pelo negativo e o negativo atraído pelo positivo. E então o positivo corre do negativo e o negativo corre atrás dele. E os dois aceleram a infinito. Então, ou seja, vira o Tom e Jerry. Exato, exato. O que a gente conhece de teoria bem maluca, assim... Você quer falar, supostamente... Se existe matéria negativa, o que a gente sabe... Matéria com massa negativa, o que a gente sabe sobre massa hoje não é o suficiente pra explicar como funcionaria drivers de massa negativa, drivers de antigravidade. Você tá falando que a antimatéria, em vez dela tocar a matéria e explodir... Antigravidade. Ela iria sair voando uma atrás da outra? Antimatéria e massa negativa são coisas diferentes. Ah, tá, ok. Tudo que a matéria tem antimatéria e é simplesmente a versão anti dela. Quando as duas partículas se encontram, elas se aniquilam e é só isso. É só isso. Toda vez que uma matéria é criada, é criada a versão anti dela ao mesmo tempo. E ela tem o momentum contrário. Então, se uma vai pra esquerda, a outra vai pra direita. E quando elas se encontram de volta, elas desaparecem. É só. O drive de gravidade negativa, que eles chamam, de antigravidade, seria um driver feito com massa negativa. O mesmo é a história de você dobrar a gravidade usando bastante massa positiva. Os caras que falam sobre antigravidade falam que com matéria e com massa negativa, você conseguiria fazer a mesma coisa, mas com antigravidade. Mas que matéria negativa, você precisa de muito pouco dela, olhando pras nossas fórmulas que a gente conhece hoje, pra gerar esse campo gravinacional grande o suficiente pra fazer a nave se mover. Essa é a diferença, sacou? Você precisa de muita massa positiva, mas muita pouca massa negativa pra gerar o mesmo efeito. Olha só, e usando esse exemplo que o Andrei falou do submarino, também teria aquela outra forma de, supostamente, se deslocar, que é usada em livros como Fundação, por exemplo, que é você entrar numa, tipo, uma outra dimensão, que é uma, tipo, uma rodovia por onde as naves vão, tipo o Star Trek, se não me engano, faz algo do tipo. E super acelerar em pouco tempo e parar. Isso é licença poética de ficção científica, né? Porque é outra dimensão espacial. A gente supõe que possa existir, mas a gente realmente não tem outras evidências sobre ela. É, e a gente não sabe como se comportaria, né? É um Tecnobabble, é tipo magia. Tipo, ele poderia falar que é um mago que criou um portal dimensional, que o portal vai se comportar de uma maneira como eu quero, convenientemente, pra fazer a fantasia funcionar ali naquele mecanismo, né? Só que é isso que eu quero falar um pouquinho sobre essa questão da antigravidade, antes da gente chegar, antes da gente passar pro próximo. É o seguinte, dentro da sua teoria, o problema é que, quando você tenta fazer essa manipulação, levando em conta e ignorando todos os problemas de que precisa ter massa suficiente, porque, por exemplo, sei lá, a massa de uma montanha difere muito pouco da massa pra influenciar uma pessoa. Por exemplo, a pessoa não vai ser atraída pra montanha como ela é atraída pra terra e cai, né? Sim, sim, sim. Então, por exemplo, você imagina que dentro da nave tem que ter massa maior do que uma montanha, muito maior... Não, bicho, tem que ter um buraco negro ali dentro. É tipo uma estrela enorme que morreu dentro de uma nave espacial. Só que aí é aquilo. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar o seguinte. Como é que eu posso explicar isso em palavras? Vamos imaginar que a gente tá muito primitivo ainda, e a gente acabou de criar o computador. Aquele computador grandão que tem o tamanho de uma sala. É até movido a engrenagens, né, a fitas, não tem nada de elétrico ali, em teoria. Mas é um computador. Hoje em dia, a gente tem um microchip porque a gente consegue fazer uma manipulação da eletricidade. Transistor. Transistor e coisas nesse sentido. A gente descobre o silício, né, que facilita um pouco desse transporte de energia e tal. Vamos levar em conta que pra gente, a gente... Pra fazer o que o descovador faça, é a mesma coisa dessa analogia do computador gigante dentro da sala. A gente só consegue imaginar a montanha. Mas, e se realmente existir um tal graviton, e por uma questão de manipulação molecular a nível nuclear ali dentro, de uma maneira que a gente não entende ainda? Tem que ser menor que isso. Tem que ser a nível menor que nuclear. É essa a explanação, é essa a colocação que eu tô fazendo desde o começo. A gente pode imaginar como as coisas deveriam funcionar, mas não adianta a gente ficar ferindo. Ah, se é possível, porque aqui na Terra o motor, não sei o quê. Cara, não tem como a gente afirmar se pode ou não por uma restrição tecnológica. É por isso que eu fiz a comparação com o carro, com comparações do tipo, porque você tá falando de uma tecnologia que viaja de planeta a outro, de uma forma absurda que não sabemos como. Ah, não pode porque não tem tecnologia pra isso. O quê? Não, mas isso aí é uma... Não, mas é porque a gente precisa diferenciar. Você aferir que é uma coisa que, pra gente, é impossível, do, olha, isso até que faz sentido se a gente ignorar isso, 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 o que talvez seja a mesma coisa, mas eu acho que... Eu ia falar, você acabou de falar isso, ah, tudo bem, a tecnologia aí, não sei o quê, mas se for comparar o computador com o negócio da nave, foi isso que você acabou de falar. Sim, sim. Pelo menos eu entendi isso. Sabe uma parada que eu acho legalzíssimo e que muita pouca gente lembra? Os físicos, eles têm esse problema com as constantes das físicas, né? Ai, meu Deus! É, a gente encontra várias constantes fundamentais na física, que elas são números que não mudam, aparentemente, pra todo o universo, graças a Deus, e aparentemente elas aparecem em várias relações ali, várias fórmulas que a gente usa pra entender como a matéria se relaciona com o universo e com ela mesma. Só que a gente tá começando a considerar a possibilidade agora de essas constantes não serem constantes, dessas constantes variarem de acordo com regiões diferentes do universo. E relaxar o fato de elas serem constantes. Ah, agora tá... Depois que eu falei relaxar a física, todo mundo tá querendo relaxar agora! Não, não, mas deixa eu perguntar, meu Lucas, agora eu fico um pouco confuso. A gente pode cache o mundo freak ou realmente existem linhas de pensamento científico que passam a considerar isso? Porque assim, André, o que a gente faz com teoria, que a gente não tem capacidade de testar ela ainda, é mudar os pressupostos. A gente tem uma lista de pressupostos hoje e a gente olha pro pressuposto e fala e se eu mudar isso, como é que o meu sistema inteiro muda, entendeu? Então, se eu mudar a velocidade da luz, o que acontece com a fórmula com que o oxigênio e o carbono se relacionam? Muda? Muda! Só pra falar pro André é o seguinte, em países desenvolvidos onde o dinheiro pra educação rola um pouco mais solto, tem pessoas pesquisando a porra toda, da coisas que você nem consegue imaginar, tem gente pesquisando sério. Inclusive, muitas coisas como a física não valia igual pra todo o universo. Sim. Se você imaginar, por exemplo, por exemplo, as constantes físicas, elas fazem parte do espaço-tempo, elas estão ali, de alguma forma, intrínsecas ao espaço-tempo, você pode trazer, de longe, as constantes diferentes das nossas aqui, por exemplo. E a galera que fala muito de UFO e que quando eles realmente acabam todas as explicações deles, eles começam a falar sobre isso, Olha, e se esses UFOs, eles têm alguma coisa dentro deles, que eles não comportam a física como a gente conhece, não porque a gente não conhece a física correta, mas porque eles têm uma física com constantes diferentes, por exemplo. E isso é muito interessante de você pensar. Pode ser que o objeto que eles tragam pra cá sejam muito mais resistentes, porque, sei lá, a constante da luz pra eles é diferente. Entendi. Então, você fazer uma alteração dessa constante... Você muda o sistema físico inteiro. Você muda tudo. Você muda a forma com que... É o super-homem. Você muda como a forma com que os átomos se relacionam, como as moléculas se relacionam, como você constrói a matéria. Foi assim que a metânica quântica foi criada. Isso. Isso, isso, isso. Jay, eu queria... Tudo isso que você tá falando, Lucas, me inspirou muito pra exatamente falar um pouco sobre essa mudança da física clássica newtoniana pra física quântica. Eu queria que você explicasse, Jay, já que você é a física do episódio. Porque o que acontece? Eu já ouvi falar de uma analogia que era o seguinte. Até física newtoniana, o céu era... Era claro, porque não existia ainda uma teoria geral que explicasse tudo. Claro que nuvens. Tinha umas nuvens ali, que só que o pessoal, os cientistas, eles achavam que, ao estudar mais, aquelas nuvens se dissipariam, porque, ah, a gente achou que uma constante, um elemento, uma característica que vai fazer com que a gente complemente junto de tudo. Aí apareceu o Einstein e falou, ó, galera, esse modo de pensar tá errado, existe essa parada chamada física quântica, eu tô falando de maneira bem vulgar, tá bom, gente, ouvinte? E que mudou tudo. E a partir daí, o céu inteiro ficou nublado, porque a partir daí, a física começou a funcionar de uma lógica diferente. E muita gente, inclusive, de cientistas foram resistentes a isso, porque, poxa, o céu tava claro, tava quase tudo explicado. Eles só não conseguiam explicar, sei lá, buraco negro, eu não sei exatamente quais eram os problemas na época da física, antes do Einstein. Mas quando o Einstein vem, ele muda um pouco, que explica as nuvens, só que cria outras. E passa a não fazer mais sentido a lógica. Como é que funciona isso nesse momento? Primeiro que não foi só Einstein, era uma gama de contemporâneos ali, então a gente tá falando de Max Planck, Bohr, a gente tá falando, tipo, do problema do ultravioleta. Aconteceu muita coisa ali no meio, que teve essa quebra da mecânica clássica pra mecânica quântica. O que aconteceu foi, a gente teve um problema que foi o problema da radiação do corpo negro. E a partir daí, as coisas não estavam dando muito certo, os cálculos não estavam dando muito certo, entendeu? Do que a gente entendia por mecânica clássica e estatística. Era uma pedrinha no sapato que fazia todo o rolê, tava meio esquisito, né? Ninguém conseguia explicar direito por causa dessa pedrinha no sapato, seria isso. Aham, exatamente. E até o trabalho do Einstein todo, tipo, a gente supunha que energia, por exemplo, era transferida por ondas eletromagnéticas de luz, mas basicamente teve uma série de eventos, teve uma série de experimentos que fizeram que quebrassem literalmente. Olha, gente, a mecânica clássica, ela vai parar a partir daqui, e a gente vai ter que assumir novas constantes, basicamente, novos dados, e a partir de agora, esses dados, eles funcionam pra essas condições. Então, é isso aqui, entendeu? Mas a mecânica clássica não deixou de funcionar, você entendeu? Sim, é como se a gente estivesse funcionando ou tentando entender o mundo através de duas regras que não se complementam, mas que pra Terra, a física newtoniana faz sentido, pro espaço, a física newtoniana para de fazer sentido, então, criou-se a física quântica, só que a gente não sabe como a física quântica exatamente seria mais ou menos isso. Não só pro espaço, a gente tem coisa da física quântica que a gente usa normalmente. Informação é por física quântica. Vou te dar um exemplo curtíssimo aqui, porque eu sou um cara de exemplos bem curtos. A física clássica, ela vai explicar as coisas maiores, macro, gravidade dos planetas, das estrelas, asteroides, essas porra aí. A física quântica vai explicar coisas minúsculas, como quando você olha alguma coisa acontecendo, essa coisa faz um movimento. Quando você não olha, ela faz outro movimento. Sim e não, viu? Sim e não. Porque assim, no limite ali, quando a gente tem coisas muito grandes, como por exemplo, buracos negros, que são muito massivos, muito grandes, você tem problemas que, se você mudar uma coisinha na física quântica, toda a dinâmica de como um buraco negro muda completamente. Ó, Lucas, você deu o único exemplo da física quântica que... Porra, caralho, tu falou da similaridade, Lucas. Porra, Lucas, caralho. Não, bicho, muda tudo sim. Por exemplo, ó... Sim, mas tu deu o único exemplo de coisa imensa que se pode aí fotografar, vamos dizer assim, que não se aplica à física quântica uniclássica é assim, cara. Não, por exemplo, a forma com que a gente entende hoje que o Sol faz a convecção de energia do centro dele pra fora dele é completamente diferente de como a gente achava que funciona e a gente sabe que ele tem bolhas e ondas ali diferentes em diferentes camadas, em ondulações diferentes por causa de como a física quântica funciona. Então, isso são ondulações maiores que a Terra, por exemplo. A gente tem um monte de coisas macro também que por causa da física quântica muda completamente o jeito que a gente funciona ela. Sim, Lucas, mas a física newtoniana nunca se propôs de explicar a composição interna do Sol, meu caro. Isso é outra coisa, é outro assunto. Esquece Newton, mano. 1.800. Esquece Newton. Não vou esquecer senão o satélite cai. A gente pode falar que a física clássica ela dá dados concretos e a física quântica ela vai envolver probabilidades. Sim, sim. E principalmente que tem o princípio da incerteza dentro da física quântica que é onde um elétron ele pode ser tipo uma minúscula bolinha dura e rígida que se choca mas ela também pode ser uma onda eletromagnética que no caso é a dualidade da partícula. E é por isso que o Lucas se confundiu um pouco porque a gente vai falar de dualidade de onda partícula na astrofísica. E o que a gente vê é por isso que logo no começo eu estava falando que a relatividade restrita ela pra mim é um pouco mais fácil do que a relatividade geral porque na relatividade restrita ela só tem uns fenômenos exóticos odeio essa palavra mas uns fenômenos diferentes que a gente não consegue não consegue entrar na nossa cabeça porque não é do nosso cotidiano mas isso não quer dizer que isso não seja natural tudo bem? Mecânica quântica é natural tanto quanto a mecânica clássica. Aliás isso desculpa interromper mas isso é uma correção que eu queria fazer no Andrei que eu estou cansado de ver a galera falando que a gente não entende bem física quântica isso não é verdade a gente tem 100 anos quase de física quântica e a gente entende pra caralho de física quântica a diferença é que tem fenômenos quânticos que a gente não experiencia no nosso dia a dia não é que a gente não entende eles eles são fenômenos que parecem estranhos pro nosso cotidiano mas a gente entende eles muito bem sim gente a gente usa mecânica quântica à torta e à direita o tempo inteiro de nossas vidas pra comunicação fibra fibra ótica tudo mecânica quântica ótica quântica eu estava vendo uma palestra de ótica quântica eu falei assim gente quando que eu ia achar que isso ia estar acontecendo na minha vida numa palestra de ótica quântica eu vi eu fui numa feira outro dia que eu vi cura quântica não é isso não é tipo de uma vez no cursinho eu sempre quis fazer física no cursinho eu tinha uma professora que ela trabalhava com informação quântica eu olhava pra cara dela e ria porque não fazia sentido na minha vida você entendeu e depois que eu tive algumas matérias assim uns perrengues que eu tive de matéria pra entender estrutura da matéria como átomo se comporta como elétron se comporta como o fóton se comporta e ver que está acontecendo o tempo inteiro é aí que as coisas começam a ficar um pouco mais simples não que tipo elas são bizarras mas elas são um pouco mais simples porque elas acontecem e a gente só não vê assim como os elétrons correndo dentro de um cabo um dos meus fenômenos quânticos favoritos que dá pra você fazer em casa aliás é você pegar uma câmera de um filme de câmera pegar um gato uma caixa e um pouco de radiação não você pega um filtro de câmera daqueles que protegem contra a luz intensa e você pega um óculos escuro e você tira a lente desse filme de câmera e você coloca ele na frente do óculos escuro e você está colocando duas coisas que bloqueiam a luz então a intersecção entre os dois quando fica um na frente do outro é pra ficar mais escuro ainda né mas ficar mais claro e isso é muito legal porque pra entender isso é bem bizarro mas você coloca duas coisas que bloqueiam a luz uma na frente da outra em vez de ficar mais escuro fica mais claro como se as duas lentes estivessem se anuladas isso a gente vai precisar de física quântica pra explicar mas é uma coisa de dia a dia colocar um tijolo e uma placa de pedra é mas é muito interessante isso porque na minha cabeça os filtros eram como peneiras né mas a luz não se comporta como bolinha ela se comporta como ondas então você coloca duas peneiras uma na frente da outra e o que você acaba fazendo em vez de você filtrar a luz é ampliar ela é realmente isso não faz sentido nenhum pra mim que doido mas acontece você pode fazer em casa cara a gente não é físico Rafael e é por isso que os aliens usam óculos escuros brincadeira antes que o Rafael tenha um derrame que tá muito próximo de acontecer eu vou propor aqui algumas coisas clássicas de discos voadores raio trator só se for que a terpila nossa senhora puta que coisa o raio trator o controle da gravidade explicaria facilmente o OVNI ter uma capacidade abdutora de qualquer corpo físico certo vamos não falar de controle da gravidade vamos simular uma gravidade pode ser assim pode ser pode ser porque aquela luz do raio trator ela por exemplo poderia reduzir a gravidade e o objeto flutuaria na direção da luz eu acho que é mais fácil o oposto a nave atrai o objeto que tá na terra pra ela e essa atração seria dada porque a nave conseguiu aumentar a gravidade dela ali dentro de alguma forma é porque se a nave atraísse tudo na direção dela ela atraria tudo que tá embaixo não só o que tá na luz isso a questão é ela conseguir focar isso que é difícil de entender da nave que tem por exemplo o motor a gravidade ela conseguir focar manipular porque a gravidade que a gente conhece ela se expande pra todas as direções do objeto que a gera então você tem o planeta terra e tudo em volta do planeta terra tá sob a influência da gravidade dele a mesma coisa aconteceria na nave se ela gerasse campo gravitacional seria um campo gravitacional que vai como se fosse um globo uma bolha em volta dela a parada ela conseguir direcionar isso pra conseguir fazer o raio trator e isso a gente não tem noção de como fazer mas se a nave espacial conseguir dobrar o espaço-tempo pra conseguir voar através da gravidade pra ela fazer um raio trator é dois tapas cara ela já desenvolveu a tecnologia lidando com a gravidade então isso aí seria mais um é a mesma tecnologia é a mesma tecnologia seria mais um mais um produto com a mesma com a mesma ciência inclusive não só a raio trator que empurra pra ela mas ela poderia modificar a gravidade atrás de você por exemplo fazer você ser puxado pro que tá atrás de você simulando você ser empurrado por exemplo uma arma no caso isso se você consegue alterar a gravidade dessa forma você consegue fazer o Rafael ser puxado ou empurrado pra qualquer lado você poderia catapultar o Rafael longe isso não só em direção a nave você pode fazer ele voar longe olha o sonho do Andrei olha o sonho do Andrei mas isso é interessante né porque não existe assim eu nunca topei não vou falar que não existe porque é aquilo né tipo ah nunca vi então não existe não mas eu eu nunca topei com um relato de ovnis empurrando a pessoa com raio trator ao contrário né vou te falar que já ah é vou te falar que já é aquele fogo no céu explica aí pra gente ah verdade lembra o cara principal lá do fogo no céu aquele um dos primeiros mundos que a gente gravou ele fala que ele olha pro céu e ele é atingido pela nave atingido pela luz e cai no chão é ela usa como uma bala mesmo uma arma um tiro laser ele tomou um soco de luz pode ter sido um punho gravitacional que ele tomou e a luz como a gente conhece ela não vai exercer força assim na pessoa pra você empurrar alguma coisa com luz você precisa de tanta luz que é mais fácil você desintegrar a parada do que empurrar alguma coisa com luz é isso que eu tô imaginando né tipo um flash muito fudido né cara é exatamente muitos desses exemplos de pessoas que são golpeadas por fachos de luz e coisa do tipo assim que pode ser um raio trator por exemplo ué o ciclope dos X-Men né o raio laser dele não é um laser que queima é um laser é um laser que empurra e golpeia exatamente né sempre achei isso muito caído diga-se passagem é mesmo é esquisito né cara é por sinal esse último filme foi uma porcaria opa olha aí ó inclusive eu acho mais fácil o raio trator não ser baseado em gravidade porque eu acho que também não é como ele tá emitindo luz ali fica claro que a parada dele não é gravidade tem alguma outra coisa que ele tá usando pra empurrar né e eu não acho que seja luz eu acho que luz seja tipo um bioproduto um subproduto subproduto obrigado o que sobra dele tá tentando te empurrar sacou pode ser pode ser eu acho que sim eu vou muito acreditar que vocês estão certos que eu não faço nem sentido não sei nesse exato momento não tem certo e errado tem estamos estamos aqui estamos aqui nesse universo segundo a física quântica deixa eu fazer uma pergunta existe uma maneira de eu explicar porque que algumas pessoas não veem discos voadores e outras veem eu não vejo eu queria saber porque eu não vejo não 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 sobre isso né tipo existe pessoas que já experienciaram e outras pessoas que não mas que ao mesmo tempo em um lugar que em teoria uma pessoa está vendo um descovador a outra pessoa não está vendo maconha Lucas você já viu o descovador ah eu não sei cara se você está complicado admitir isso aqui no meio do programa agora admitir o que eu não entendi que eu fumo maconha né velho a pergunta veio com essa carga implícita agora Jay você já viu o descovador eu dei dois cursos de introdução à astronomia aqui no planetário de Campinas e a gente fazia muita observação no céu só que mano não tenho noção de algumas coisas que estavam passando não sei se era balão não sei se era satélite não sei cara eu não sei dizer eu acho que você precisa de um equipamento muito foda para saber administrar tudo que está passando no céu então assim eu como pessoa aqui da terra na minha casinha olhando para o céu e passar alguma coisa eu não sei te dizer era voador? ah voava ué você identificou? não então é ovni então é ovni eu já vi ovni mas eu não sei uma única vez até tentei filmar eu coloquei no grupo do mundo freak na época porém contudo não fui muito feliz porque a noite câmera de celular não rolou muito porém ao vivo era bem fantástico só que era fantástico eram luzes voando em combinações que iam e voltavam e giravam no céu só dava para ver uma luzinha muito pequena parecia como se fosse um vagalume vagalume das quase da fumaça envolveu maconha o que acontece também às vezes a gente quer acreditar demais sabe e o nosso cérebro pega umas pecinhas na gente então não sei cara é complicado falar eu vou lançar aqui uma teoria muito doida que pode ser uma explicação para uma pessoa ver o ovni e a outra não com o ovni na frente dela eita agora quero ver mas aí não seria só ver o ovni seria ver tudo que o ovni está interagindo também tem uma galera que acredita e isso não sou eu tem uma galera que acredita vem ufologia mística é meio pegada não é meio pegada física quântica mística essa daqui agora essa agora foi mais longe eu gosto tem uma galera que acredita que cada observador cada observador no universo ele está em um universo diferente e que a gente interage a partir de onde esses universos tem intersecção entre os outros frequência já conhece essa né ah claro então tem o rafael e tem o lucas e o rafael e o lucas estão em um universo próprio mas quando a gente interage é como se fosse a intersecção de onde esses dois universos estão sobrepostos é como se fosse um universo simulado para cada pessoa isso isso mas quando a gente quando a gente interage ele está simulando para os dois ao mesmo tempo aquela mesma coisa sacou é faz sentido e quando uma pessoa vê um ovni e a outra pessoa não é porque o ovni está no universo de uma outra pessoa mas não está no universo da outra pessoa ele não está na intersecção ele só está para um e não para o outro entendeu olha puxa vida a vida do lucas é muito mais feliz do que a minha o problema dessa teoria é que você pode ter um paradoxo por exemplo se o ovni vai lá e desintegra uma pedra a pessoa não só uma pessoa vai ver a pedra vai interagir com a pedra e outra pessoa não uma pessoa vai jogar você pode jogar essa pedra na pessoa que viu ela ser desintegrada e de acordo com essa teoria você vai ver a pessoa ser atingida e se machucar mas a pessoa não vai se machucar na versão dela do universo ela não vai ser atingida por nada como que eles podem coexistir no mesmo lugar então bicho é exatamente em mundos paralelos como é que eles conseguem coexistir quantas vezes já não aconteceu com vocês de vocês estarem procurando alguma coisa que está na mão de vocês e só então vocês reparam que está na mão de vocês mas isso aí é gnomo é outra coisa o objeto mudou de dimensão pra se fererê interdimensional as canetas biques são o som das alienígenas essas já escutaram a gente chegou aqui no gnomo quântico cara a gente ficou melhor e pará o ponto é não tem o ser sentido feminino ele consegue ver a outra dimensão Rafael para de falar vamos voltar aqui para a coisa que realmente importa que é o seguinte armas alienígenas a gente teve um caso recente o caso na verdade é bem antigo mas é um episódio recente nosso em que a gente fala sobre aquele caso como é que era o nome o Crixás em que a nave alienígena acerta um raio e uma pessoa e aí a pessoa ela desacorda e em alguns dias depois ela adoece dá a entender que existe uma manifestação radioativa ali que vai matar a pessoa nos próximos dias que ela vai começar a passar mal geralmente a falência de órgãos que dá e é muito comum é quando fala sobre morte relacionada a ufologia a relacionar com radiação a pessoa começa a passar muito mal uma doença que nenhum médico consegue explicar e acaba morrendo de falência de órgãos inclusive varginha quando um dos bombeiros em teoria hipoteticamente encosta em uma das criaturas ele vem a falecer de falência múltipla alguns dias depois e tal seria um raio radioativo algo nesse sentido? eu não acredito que seja não o que poderia ser para vocês? matéria fotonizada se a nave espacial pode fazer massa virar energia ela pode fazer energia virar massa certo? sim tudo bem até aqui? então ela pode lançar em você um facho de luz que esse facho é energia pelo rastro do facho e quando ele acerta você ele volta a virar massa ele volta a virar um projétil então é exatamente fácil de você pensar em algo assim e também é fácil você pensar que nessa transformação de massa para energia e energia para massa ela vai irradiar energia para todos os lugares ao mesmo tempo é fácil você então imaginar que ela vai ter todo tipo de radiação inclusive é o que faz mal para a gente que é a alfa e gama especialmente a gama é porque para mim radioatividade ele é um fenômeno nuclear que ela vai resultar tipo na emissão de energia por átomos tá? então para mim é o contrário de um feixe de luz você está entendendo? então eu acho que para mim não é uma coisa já é um feixe de luz danoso para mim é matéria fotonizada que volta ao normal e é como se fosse sei lá uma bala mesmo que acertou a pessoa pensei aqui agora num negócio novo acho que eu nunca falei isso num programa inédito estava pensando aqui num outro filme muito bom guerra dos mundos quando alguma coisa alienígena te acerta você é contaminado por uma doença alien uma gripe alienígena e você morre em alguns dias é por isso que ninguém sabe do que você morreu você teve contato com um vírus alien isso é bem legal de imaginar viu porque a partir do momento que a gente sabe que diferentes humanos tendo contato com outros humanos que ficaram isolados há muito tempo podem pegar a doença deles porque não tem o sistema imunológico preparado para isso inclusive escavação arqueológica tem muito medo de pegar a doença antiga né porque a gente já não está mais preparado por ela você pode imaginar que uma raça que tem aí como exploração espacial o cotidiano dela desenvolveu doenças que são genéricas o suficiente para atacar vários tipos de seres vivos elas não são específicas para um só elas são doenças exploradores espaciais então eles carregam essa praga com eles para onde eles vão e essa doença vai se espalhando por isso que o cara de Varginha morreu quando tocou no alien no alien no alien no alien mas supostamente no alien entendeu eu acho que pode ser tão mais simples por exemplo se a matéria é fotonizada e a gente não consegue fotonizar a matéria aqui na terra por que você acha que um corpo humano aqui da terra iria aguentar um feixe de matéria fotonizada é que eu nem sei o que é isso é massa massa que virou luz massa que virou luz é isso é porradão porradão se eles conseguem pegar massa e transformar em luz por que que a gente vai supor que o nosso corpinho vai aguentar isso eu acho que é muito mais simples do que vocês tão dando nada na minha cabeça tá mais difícil que minhas provas não mas calma aí mas aí eu vou discordar com um ponto se eu não tiver errado nisso porque se pra viajar eles conseguem transformar massa em luz e pra atacar eles fazem o contrário eles transformam luz em massa e te dão um soco de luz então a pessoa em teoria morreria com um tipo de contusão ou algo nesse sentido é exatamente não explica a doença morreria dias depois morria atropelada pela luz é um atropelamento luminoso ela tomou um tiro mesmo né ela tomou um baita de um tiro ali é tudo bem daí não explica a radiação mas eu não acho que seja não acho que seja a radiação eu não acho que seja não faz muito sentido não tem uma explicação plausível é pode existir outras mecânicas que expliquem então a doença se a massa fotonizada por exemplo ela não for completamente fotonizada ela não perdeu totalmente a massa dela ela ainda carrega alguma massa pode ser que quando ela bate em você ela esteja o mesmo efeito de radiação mesmo não sendo radiação a radiação são pequenas partes do núcleo que ela vai bater em você e ela vai causar uma reação em cadeia desmanchando as suas moléculas ali dentro de você pode ser que a matéria fotonizada contenha massa o suficiente pra ter o mesmo efeito que radiação tem na gente é porque vocês estão esquecendo que a alien é filha da puta também o alien pode dar um tiro o alien tem uma arma que vai te matar uma semana depois porque ele é filha da puta dá um tiro de radiação e fala assim vai morrer semana que vem otário é porra aí que tá um ponto que eu mencionei aqui mas eu gostaria de abrir ele novamente que eu mencionei ele muito de lá que é o seguinte a diferença nossa pra tecnologia de ovnis pode ser que não seja tão grande cara pode ser que esteja um ou dois pulos evolutivos ali que são grandes mas são específicos por exemplo um pulo que faça a nave acelerar muito rápido desacelerar mas é só isso o resto da tecnologia deles ainda tá trancada ali em algo muito próximo da gente imagina né se nós daqui a 20 anos descobríssemos como fazer essa viagem interplanetária em semanas por exemplo mudaria toda a questão da viagem interplanetária mas a sociedade humana terrestre continuaria igual ó merda eu penso muito no bully que eu tenho aqui em casa eu tenho um bully que eu uso pra fazer chá que susto pensei que você sofria bullying de casa eu tenho um bully que eu uso pra fazer chá e esse bully cara é uma tecnologia com o que? 5 mais 5 mil anos que existe o bully é o conceito do bully e a gente tem computador a gente tem internet a gente tem algo encanado a gente tem muitas tecnologias modernas muito mais avançadas que um bully mas a gente continua usando o bully porque ele é muito útil cara então pode ser que a gente os alienígenas derem certos passos evolutivos não significa que tudo deles é completamente diferente pra gente então pode ser que eles usem armas micro-ondas por exemplo que é tecnologia que a gente está desenvolvendo hoje que a gente sabe que militares tem os humanos daquele filme alien por exemplo aquele sabe o alien clássico eles viajam pro espaço exploram planetas tal não sei o que mas dão tiro de munição comum ainda isso andam de armadura normal tem carrinho normal tem empilhadeira dentro da nave de exploração espacial cara na realidade acredito muito mais nisso do que eles serem seres super evoluídos eu não acho que seja não é mais fácil né é mais palpável né agora vou fazer uma pergunta aqui que não está na pauta uma nave uma nave espacial de ficção científica que vocês acham fodona maneira pra caralho tomara que ninguém fale a minha eu gosto muito da Blue Space do livro do Three Body Problem é uma das naves mais maneiras que eu já vi de conceito de viagem interplanetária por quê? porque ela é uma nave que ela é imagina uma esfera e ela não tem nada dentro tudo ali dentro é holográfico então ela tem alguns objetos essenciais assim mas qualquer pessoa ali consegue abrir um painel holográfico no controle do braço dela e pilotar a nave por exemplo chega a abordar nessa nave como que ela faz a viagem como que ela realiza a viagem sim, sim, sim aí você vai ver ler o livro que é bem legal meu Deus bichão é só pra você falar pros ouvintes não, eu não quero é spoiler da história não posso contar faz parte da trama ah tá, desculpa mano, pra mim não é nenhuma nave eu sou apaixonada por tudo que acontece dentro quando eles chegam lá no encontro com o Rama sabe? quando eles chegam lá dentro dentro daquela nave pra mim não é uma nave nem um asteroide é um asteroide não lembro direito o que era que tava chegando as duas coisas as duas coisas gente, aquilo pra mim é uma viagem perfeita não precisa de nave nenhuma ali pra mim tem todos os conceitos matemáticos e físicos sendo quebrados e ao mesmo tempo sendo colocados todos juntos eu acho muito legal aquele livro pra mim é um dos melhores que eu já li na minha vida de ficção científica é o meu favorito Dede, qual é a sua nave favorita da ficção? a nave do momento é não ter nave contato a nave é a sua mente e você viaja mentalmente e essa é do momento já de 20 anos é, exatamente mas é o conceito que eu, cara eu gosto de longe meio com vergonha mas eu até que eu admiro um pouco essa coisa do misturar um pouco com espiritualidade sabe por quê? porque aí a gente tem essa crença de que por exemplo vamos dividir os subtipos de raças em duas raças tem a galera do bem que é tudo louro de olho azul né e tem a galera do mal que são os greys os homens lagartos os homens lagartos mas vamos colocar ali aquelas e tal os do bem louro de olho azul é tudo espiritual ele não precisa vir com a nave descer até ali às vezes até acontece inclusive já vi relatos de pessoas que tipo parece um relato espiritual né é um relato espiritual que a pessoa tem em sonhos e que a outra pessoa vê a nave em cima da casa enquanto a outra tá sonhando com ET ih rapaz tem muito canal tem muito canal no youtube desse porra sabe de nada não sei mesmo ih olha aí o nego fotografa a nuvem e fala que é a nave qual que é a sua nave preferida rapaz a minha é coração de ouro coração de ouro do livro lá dos mochilas da galáxia e ela viaja com um motor de probabilidade infinita ela está em todo o lugar do universo ao mesmo tempo é a melhor nave o conceito de nave alienígena ofensiva que vem pra atacar mais legal que eu já vi também tá nesse livro do 3 body problem ela é uma gota ela é um formato de uma gota e ela é feita de um material que a gente sabe que existe ou pelo menos a gente supõe que existe dentro das estrelas de neutro que ela cai igual um meteoro e arrebenta tudo não ela é demais cara e ela tem todos esses conceitos que a gente falou de movimentos não clássicos que não respondem a mecânica clássica de ela fazer virada a 90 graus de qualquer hora assim calma aí agora a estrela de neutros ela é pesadíssima sim ela é feita de um material que é praticamente só vários prótons que foram socados pra estarem muito próximos deles mesmos nossa é indestrutível é praticamente isso eles só podem estar tão perto deles mesmos quando tem uma gravidade muito grande pra fazer isso acontecer e eles criam essa arma que é um formato de uma gota uma arma linda e é engraçado que no livro quando a humanidade se depara com essa arma com essa nave alienígena que vem atacar eles eles acham a coisa mais linda do universo porque ela é perfeitamente refletiva ela é um formato de gota mas ela é um espelho perfeito e ela tem esse formato eles usam a parada o microscópio mais potente que eles tem pra ver a parada nível nuclear e ela é uma gota e ela é uma gota perfeita ela não tem nenhuma imperfeição nela ela destrói a porra toda eu tenho que ler esse livro aí cara parece bem legal por isso que eu leio muito alta fantasia porque essas paradas não dá certo né vai admirar a arma alienígena mesmo vai é eu vou ficar com as minhas espadas né no meu livro medieval tá tudo certo ai meu Deus alguém quer falar mais alguma coisa antes da gente encerrar eu quero mandar um beijo aqui mandar um beijo pros meus ouvintes favoritos aí a galera que gosta aí a Amanda que joga a Ragnora comigo um beijão pra você Thalita muito legal aí no Twitter falando bastante e pro Otávio professor de japonês cara gente fina nos conhecemos ano passado no evento lá no Mundo Freak um abraço então é isso né é pra você e seus fãs né só isso André pensei que tu ia reclamar mais não eu tô sem energia eu gastei tudo aqui nesse episódio controlando você controlou bem controlou bem fiz quase nada então cara esse papo foi muito louco e muito divertido de gravar espero que vocês tenham gostado muito obrigado pra vocês que estão aí na live pra vocês que estão no episódio gostaria de agradecer muitíssimo essa equipe maravilhosa gente você tem uma mensagem um jabá pra fazer a hora é essa um minutinho aí pra você ah eu não tenho jabá pra fazer não gente porque eu tô sempre na minha sala terminando minha graduação em física é isso se vocês sei lá quiserem me seguir no instagram que é trancado pode ir lá mas fora isso se vocês quiserem colar aqui em campinas pra dar uma olhada nos ETs que a gente tem guardado pô eu levo vocês lá com o maior carinho prazer tá é isso aí é isso é interessante né a Jay é de campinas né calma calma eu não sou de campinas mas você estuda em campinas eu vim pra cá é eu vim pra cá fazer faculdade eu sou de santos eu não sou campineira não não conheço metade de campinas que ela é gigantesca porém aqui na Ecamp tem aquele tem aquele não é verídico é fato os ETs estão aqui se vocês quiserem ver os espécimes é só chegar aí caraca quero fotos quero imagens não tem que ser pessoalmente porque a gente não pode divulgar esse tipo de coisa você acha o que? se eu gastar uma passagem pra ver um camundongo eu vou ficar muito puto vai ver um veto em Petri você ficou falando isso mas todo mundo sabe que campinas aí a Unicamp é a área 51 brasileira certeza com certeza gente depois que eu trabalhei no planetário aqui de campinas eu só tenho que afirmar isso perfeito perfeito é isso gostaria de agradecer muitíssimo a todos vocês que estão aqui hoje e é aquilo não olhe para trás não olhe para trás isso que eu deixo a parte de falar pra caralho pro Lucas porque quando eu li eu li o nome da pauta quando eu li o nome da pauta eu já falei borra eu já sei o que eu vou falar não preciso ler a pauta o Rafael o comentarista que comenta a partir do título só da matéria eu já sei como é que é pra gravar podcast eu já venho com o meu assunto de pronto se eu ficar estudando sobre esse assunto aí eu vou ficar falando igual o Lucas aí vai ter dois Lucas no programa aí não adianta na realidade hoje tem dois Lucas no programa é eu e o Lucas mas aí é comentário aí é participante pode 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 se fingir de Andrei de Lucas pode ser qualquer um só que os personagens do programa regulares regulares não podem se imitar tem que ser diferente tá bom o Rafael meteu essa e tipo caralho Rafael vai tomar no cu mas o Jacaona tem uns tem uns postulados aqui que eles são tipo prato cheio pra você mano tanto que eu até coloquei uns warning assim muita atenção neste postulado cuidado com este postulado Rafael não sabe nem nem falar postulado não quero demais dele olha aí esse que é o problema do Andrei ele me subestima só que eu gosto de falar de postulado que eu tinha certeza que ia precisar trazer a definição de postulado eu vi ficou muito bom eu gostaria que você falasse porque eu sou uma batata as vezes não eu vejo a galera confundindo hipótese pressuposto postulado e teoria direto né então eu trouxe o postulado aqui pra galera é tudo tudo é teoria que é colocado de lado é isso aí não postulada meu Deus agora fica eu vou entender olha sabe que nós tá live né nós tá ao vivo gente eu vou morrer hoje olha se Deus quiser não contanto que seja depois da gravação fique à vontade mas acho que não what is dead may never die não vamos não vamos ficar falou a pessoa antes de morrer olha o Timaya a Tabata me mandou uma música do Timaya que ela quer que eu escute porque ela tá abismada com o Timaya naquele período loucão dele de 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 loucaço das drogas e universo paralelo o 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 a planta que é natural gente que zona esse hangout você tá ligado qual é a história Rafael ele tipo ele pegou o livro na casa de um amigo dele quando tava loucaço leu em uma tacada só ficou pirado largou tudo e foi direto na casa do cara que era tipo mestre da seita o mestre do culto chegou lá abandonou a vida e ficou sim tipo o cara ele leu o livro entrou em pinóia e foi direto pro culto de cabeça ele fez três discos sobre essas porra caralho como é que vocês sabem dessas coisas porque tem no filme dele eu li duas biografias do Tim Maia já a vida do cara é tão doida vale tão a pena ler a biografia dele é assim que a gente compara eu vi o filme o Lucas leu duas biografias esse é um bom resumo do Lucas enquanto isso eu não sei de nada mas eu falo mal porque eu fico reclamando da vida é isso aí eu ia falar de quais seriam esses mecanismos você não deixou desenvolver a parada onde foi embora cacete eu ia falar como é que funciona pra isso não acontecer você não deixa chegar lá calma aí me desculpa vocês estão falando muita coisa avançada eu tô falando de coisa mais básica aqui mais básica sabe aquele filme do Homem-Aranha 2 aquele do Tobey Maguire não, nunca viu eu peço a chato aquele filme lá do Homem-Aranha que o cara faz o sol né a fusão nuclear ali e tal e o do Tóxopos não, fusão não me corrija o Homem-Aranha você não aí no filme do Homem-Aranha como eu estava dizendo ele faz a fusão nuclear do Tóxopos ali e tal ele contém a fusão nuclear por gravidade campo eletromagnético gravidade não, então isso são duas coisas bem diferentes mas vamos lá é campo eletromagnético que ele usa e no filme atrai tudo por canto dele porque é metal eu gosto muito de física parece que não o meu problema é que eu detesto explicar qualquer coisa pela internet nossa senhora mas qual é a diferença de explicar ao vivo você está falando de qualquer forma eu odeio explicar escrevendo porque eu pareço que eu sou meio estúpida falando parece que eu sou um pouco mais amável é porque eu pareço menos estúpido pessoalmente do que falando só falando só eu pareço extremamente arrogante chato prepotente pessoalmente eu tenho uma cara mais boba então parece que eu estou afagando as coisas quando eu falo pessoalmente só minha voz é muito pedante eu não gostava de você mesmo nos primeiros programas mas agora eu queria muito te conhecer pessoalmente mas aí vai no evento vai no evento eu não vou conseguir eu vou estar trabalhando gente cortem tudo que eu falar tá por favor não pare Jay você manda um merdão você foi foi muito bem Jay quando a pauta fica maluca assim porque imagina que eu e o Luca somos como se fosse a terra e a lua e um fica girando querendo puxar o outro pra si saco é mas dependendo mas dependendo que bonito Rafael você é uma declaração de amor muito bonita tá bata tá sabendo disso eu caso tá Rafael Lucas o seu nome é Bárbara depois da meia noite